...dificuldades. Bom, a número regimental, declaro aberta a 28ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Participam remotamente conosco a deputada Ione Pinheiro, membro efetivo dessa comissão, também o deputado Betão, e presencialmente o deputado professor Cleiton e a deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater as alienações promovidas pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenge, de direitos minerários das águas minerais naturais do Estado, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida os seguintes convidados a comporem a mesa dos nossos trabalhos. Deixa eu citar os remotos. Remotos estão conosco. Rodrigo Caldeira, Brasil, coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente da Bacia do Rio Grande, a quem agradecemos a presença conosco. Remotamente também o senhor Paulo Astério de Castro Guerra, presidente do Conselho Diretor da Fundação Cultural Vagão 98. Também virtualmente conosco está o diretor-geral do Centro Internacional de Águas e Transdisciplinaridade, Sérgio Augusto de Mendonça Ribeiro, a quem também agradecemos a presença. Remotamente conosco também a nossa convidada, Maria Antônia Muniz Barreto Siqueira, vice-presidenta da Sociedade Amigos do Parque das Águas Ampara. Agradecendo os nossos convidados, que estão conosco remotamente. E agora nós vamos convidar aqueles que estão conosco aqui presencialmente, que participarão de forma presencial aqui da nossa audiência. Eu quero chamar o Daniel, que é vereador da Câmara Municipal de Caldas. Bem-vindo, Daniel. Obrigada pela presença aqui conosco. Convidar o subsecretário da Subsecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, aqui representando o secretário, Fernando Avelar, de Desenvolvimento Econômico, o Frederico Amaral e Silva. Frederico, muito obrigada pela presença. É um prazer tê-lo aqui conosco na audiência. Convidar também o Tiago Coelho Toscano, que é diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Agradecendo também a presença de estar conosco aqui nessa audiência. Convidar também o coordenador do Núcleo de Defesa Ambiental da Aliança em prol da APA da Pedra Branca, Bruno Elias Bernardes. Convidar o arqueólogo da cidade de Conceição, do Rio Verde, Otávio Augusto Pereira Freitas, aqui representando o Henrique, que é o membro do Espaço Zambo de Cultura Popular. Convidar também o Matheus Quintela, que é diretor de Administração e Finanças da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Registrar a presença também já está conosco a deputada estadual Ana Paula Siqueira. Quero também registrar a presença do Eduardo de Albuquerque, Martins, gerente de Mineração e Meio Ambiente, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e a Maria Isabel de Araújo, Vale Correia, analista de comunicação também da Codenge. Vereador que está aqui conosco também de Caldas, João Batista da Fonseca, que queria convidá-lo a compor a mesa conosco também. Bem-vindo. Fernanda Brandão, também quero registrar a presença, que ela é presidenta da Nova Cambuqueira. Está aqui conosco também. Bem-vindo, Fernanda, obrigada pela presença aqui conosco. Bom, nossa mesa ricamente composta. Deixe-me combinar aqui uma ordem de fala. Pergunto antes, deputado Betão, deputado que está conosco virtualmente, deseja fazer uso da palavra. Rapidamente, presidenta. Obrigado. Presidenta, queria, antes de mais nada, parabenizá-la pela convocação dessa audiência pública e cumprimentar também a todos os membros presentes aí na mesa e também aqueles que eu estou vendo aqui nas nossas janelinhas, de forma remota. Eu tive a oportunidade recentemente de participar de duas situações aqui na região entre Juiz de Fora e Caxambu, que foi a tentativa de um processo de privatização, de concessão do Parque Estadual de Bitpoc, em que nós intervimos naquele momento, e também na construção, na possível construção de usinas hidrelétricas no complexo de Pacaú, entre Santa Rita de Jacutinga e Bom Jardim de Minas. Por esse motivo, acabei sendo contactado por pessoas de Caxambu, membros ambientalistas, muito preocupados com a possibilidade de estar sendo o Parque Municipal de Caxambu sendo entregue à iniciativa privada. Então, nós também começamos a ter um acesso, uma discussão com essas pessoas. Por isso, nós abrimos aqui, após a reunião plenária, a possibilidade de estar participando dessa audiência pública, entender um pouco mais o que as pessoas, os ambientalistas, vereadores, vereadoras de outros municípios que estão vivendo o mesmo problema, têm a nos trazer e, posteriormente, nós voltaremos a intervir sobre as experiências que nós já temos com relação a esses processos e a forma como são feitas as consultas à população sobre o processo de concessão, privatização, dos parques estaduais. Então, por ora, são essas as minhas palavras. Deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Consulto a deputada Ana Paula Siqueira, se deseja fazer uso da palavra nesse momento. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Proponente desta audiência. Eu quero aqui cumprimentar todas e todos que estão aqui presentes e faço na pessoa da querida amiga, companheira Ana Paula Leymes, que também nos acionou para participarmos dessa discussão. Uma discussão importante, cara para todos nós, especialmente para nós que compomos o Partido Rede Sustentabilidade. e eu, especialmente, aqui na casa, trabalho com afim com a defesa das nossas águas, a proteção do nosso meio ambiente, inclusive coordenando a Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente aqui na casa. Esse é um assunto que nós precisamos debater, precisamos discutir, precisamos compreender com profundidade o perigo que se avizinha, porque essa política de privatização que está posta aqui neste governo do Estado de Minas Gerais é uma política entregacionista, que não considera nenhum aspecto a não ser o benefício de terceiros, especialmente privados, que depois, pouco compromisso, terão com cada um de nós. E nós vemos isso acontecendo em várias situações, perpassando por várias regiões do nosso Estado. Hoje vamos aqui concentrar a discussão no sul de Minas, com várias cidades ali do sul de Minas, inclusive completamente representadas aqui nesta mesa e na plateia. Mas nós aqui de Belo Horizonte não precisamos ir muito longe, deputado Beatriz, nós estamos fazendo uma discussão semelhante aqui quando nós pautamos aqui nesta casa a questão da Serra do Curral. Diferentemente das águas tão valorosas ali do sul de Minas, aqui a entrega da Serra do Curral para o processo de mineração para as mineradoras é algo com impacto semelhante. Não está dentro de uma empresa do Estado, mas afeta a identidade do nosso povo de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e entrega também um patrimônio natural nosso, com nascentes, com biodiversidade, com fauna, flora única que só tem ali na Serra do Curral. Então, esse assunto é um assunto muito caro, para mim, muito caro, para o nosso mandato. Nós vamos acompanhar aqui a audiência até para poder compreender um pouco mais os rumos que nós podemos tomar juntos e juntas para impedir mais um retrocesso governado por esse governo que, infelizmente, não considera a importância da nossa história, a importância das nossas águas e de todo o acúmulo que a sociedade mineira tem frente aos patrimônios naturais. Então, desejo para todos e todas aqui uma boa reunião, excelente reunião. Já antecipo aqui para informar, vou iniciar a participação aqui com vocês presencialmente, precisarei me ausentar durante um período do tempo, mas a gente acompanha remotamente, que é a forma híbrida que a Assembleia trabalha hoje. Boa reunião a todos. Obrigada, deputada Ana Paula. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Boa tarde, presidenta. Saúdo também, quero saudar a deputada Ana Paula Siqueira, deputado Betão, que está remotamente, deputada Ione Pinheiro. Aqui, em nome de toda a mesa, quero saudar o vereador de Caldas, que é o Daniel. E, em nome dele, todos os convidados, os debatedores dessa importante audiência, também os representantes do governo do Estado. Não represento apenas aqui o meu mandato, represento aqui toda a bancada do Partido Verde, nessa Assembleia, partido esse que tem como a sua prioridade, uma das principais bandeiras, não poderia ser diferente, essa questão do meio ambiente. Quero começar de forma didática para explicar, para as pessoas que estão nos assistindo, o que se trata a discussão que nós estamos fazendo aqui. Para quem não sabe, eu sou um deputado do sul de Minas, e eu conheço, como ninguém, tudo o que vai ser discutido aqui. Quando se fala de posto de Caldas, eu tive a graça de ser professor em posto durante sete anos, frequentador assíduo das termas. Está aqui o Bidu, que é assessor da deputada Beatriz Serqueira, que é de Varginha também, como eu, e sabe que, tradicionalmente, quem sai dali da nossa cidade, passa por Lambari, Caxambu e Cambuquira, leva um galão d'água para a gente levar a água para casa. E era uma forma de a gente ficar sempre abastecido ali. É com muita preocupação que a gente chega nesse ponto aqui. Mas não tem como a gente não exercer aqui a função de professor para explicar para as pessoas que estão nos assistindo como que se dá esse processo de exploração minerária. E, mais uma vez, nós estamos falando de uma questão minerária, porque a água é um minério. E, diga-se de passagem, o minério mais importante desse século e desse milênio, sem dúvida nenhuma. Nós temos, pela legislação federal, pelas leis que regulamentam a exploração minerária, a seguinte questão. Se eu tenho uma propriedade, de repente, eu descubro na minha propriedade que ali possui uma fonte de água mineral, eu preciso de uma autorização legal, eu preciso de um alvará, para falar na linguagem popular, que é emitido, expedido pelo governo federal, para que eu possa exercer essa exploração. No entanto, para que isso aconteça, eu preciso abrir uma empresa privada, já que não cabe ao Estado, não é função do Estado, fazer o exercício da mesma. Por isso, o Estado de Minas Gerais cria uma empresa chamada Codemig, que se divide no governo anterior, levando ao surgimento da Codemig, para que uma empresa pública estatal pudesse exercer, então, essa exploração. Que, diga-se de passagem, uma exploração que nós defendemos que assim seja feita, porque uma empresa estatal, ela pode trazer benefícios para o próprio Estado, como acontece, deputada Beatriz Serqueira, com o nióbio hoje em Minas Gerais. Nós temos uma parte da exploração do nióbio, e o nióbio é comercializado, rendendo aí dividendos para o Estado de Minas. muito nos assusta quando nós temos riquezas tão imponentes como as que nós estamos discutindo aqui. Não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas depois quem está aqui representando Cambuquira vai poder falar, que Cambuquira hoje tem a melhor água mineral do planeta. Por que a melhor água? Era a segunda melhor. Hoje é a melhor. Porque a fonte que existia na França, que era a primeira colocada, o deputado Beatriz Serqueira, ela secou. E, ao secar, nós temos hoje na cidade de Cambuquira. Inclusive, eu não sei por que Cambuquira não explora isso. Melhor, você não tem uma plaquinha quando você chega em Cambuquira dizendo que aqui tem a melhor água mineral do mundo. Quando nós vamos no Parque das Águas de Caxambu, existem águas que só estão presentes na cidade de Caxambu. Não tem em nenhum outro lugar do mundo. Vi que tem um arqueólogo de Conceição do Rio Verde aqui. Vossa Excelência sabe que, em Águas de Contendas, que é ali um distrito de Conceição do Rio Verde, nós temos uma fonte minerária que só existe em Águas de Contendas. Quando nós falamos dos termos de postos de caudas, então, quem não quer se banhar ali? Eu faço, Luciano Solá, vereador de Alfenas, membro do Partido Verde, candidato a deputado federal, não vou falar seu número aqui, porque aí não pode também, mas hoje nós podemos falar que é candidato. Estamos iniciando essa trajetória. Uma honra tê-lo aqui, querido amigo. Seja muito bem-vindo a essa audiência. você também, como um vereador do Sul de Minas, sabe da importância daquilo que nós estamos debatendo aqui. A primeira pergunta, deputada Beatriz, que eu faço, e a primeira provocação que eu faço aos nossos amigos e colegas da Codeng, primeiro, que me incomoda, você não ter prefeito aqui. Esses foram convidados? Eu te explico. A pergunta é, mesmo se não tivesse sido convidado, uma audiência dessa magnitude deveria estar aqui. O prefeito de Campo Quiro, o prefeito de Caxambu, o prefeito de Conceição do Rio Verde, o prefeito de Posto de Caldas, a pergunta que eu faço aos membros da Codeng, é, essa consulta pública, esses senhores prefeitos e os municípios foram procurados, qual é o interesse desses municípios, se é que existe o interesse desses municípios, em criar uma empresa para se municipalizar a exploração minerária desses lugares. Sabe por quê, deputada Beatriz Serqueira? O pessoal da Codeng poderá confirmar aqui, a Codeng hoje tem uma expertise, e a gente até entende, e eu vou dizer que eu entendo, que a Codeng tem tanta coisa para fazer, e a sua estrutura não é uma estrutura que comportaria a exploração de tudo, mas houve por parte da Codeng a preocupação de procurar primeiramente os municípios, para que os municípios assumissem esse ônibus, dando aos municípios, olha, a Codeng aqui não tem condição de explorar, mas nós temos material humano, nós temos expertise, nós temos maquinário, nós temos gente suficiente para ajudar a se criar uma empresa em Lambari, onde está vertendo água lá, em um depósito que hoje é um depósito de carros abandonados pela prefeitura. A Codeng teria condições de procurar a prefeitura de Caxambu, para ajudar a prefeitura de Caxambu a abrir uma empresa municipal, para que essa empresa municipal pudesse fazer a exploração, e aí sim, depois que explorar, aí vende para Nestlé, aí vende para não sei quem, mas a exploração e o lucro ficaria com quem? Com o que é público, porque nós estamos falando de um patrimônio natural, e nós estamos falando de um bem natural, que eu, como membro desse partido, do Partido Verde, e como defensor do Estado, sou totalmente contra a privatização. Privatizar água, não. Privatizar recurso natural, não. Privatizar riqueza que pertence ao nosso povo, que verte do seio desse Estado, nós vamos lutar, inclusive, se for preciso, deputada Beatriz Serqueira, para que junto ao Ministério Público, nós possamos suspender essas consultas públicas que aconteceram, porque elas atentam contra um patrimônio que pertence ao povo de Minas Gerais, e, sobretudo, ao povo do sul de Minas. Fica aqui o meu compromisso de nós lutarmos para que água, para que bem natural, não seja utilizado ao bel prazer da iniciativa privada, como a fatídica, terrível experiência de São Lourenço, onde, das cinco nascentes que nós tínhamos anteriormente, hoje existem somente duas, porque uma empresa chamada Nestlé, ela vem como uma ave de rapina, ela explora, sem nenhum tipo de compromisso com o nosso povo, e, quando acabar, eles simplesmente vão montar o acampamento e vão embora, deputado Beatriz Serqueira. Aqui não. Aqui nós não vamos permitir que isso aconteça. Por isso, eu convoco os senhores vereadores, a sociedade civil organizada dessas cidades a se unirem para cobrarem dos seus gestores públicos que eles procurem a Codendi, que tem um pessoal técnico muito bom, que tem condições, inclusive, de oferecer maquinário para que a gente possa criar, inclusive, um consórcio desses municípios, para que, através desse consórcio, a gente tenha uma empresa pública fazendo exploração daquilo que é público. Muito obrigado. Nós que agradecemos, deputado professor Clayton, a presença e participação na audiência pública. Nós iniciaremos as nossas discussões convidando o nosso primeiro convidado, que foi quem, em parceria conosco, foi aquele que nos solicitou, em nome de toda a comunidade, a realização dessa audiência. Vereador Daniel é um parceiro com o qual nós trabalhamos várias pautas no sul de Minas, nos procurou tão logo, toda essa discussão começou a aparecer, a sua preocupação, e nós assumimos o compromisso de realizar essa audiência pública. Então, eu passo a palavra, Daniel, para que nós possamos, para que você possa nos contextualizar, trazendo aí as questões que dizem respeito a necessidade dessa audiência, os questionamentos que precisam ser feitos. E, na sequência, eu já vou convidar o próprio governo do Estado e a CODENGE também para fazerem uso da palavra. Então, com a palavra, o vereador Daniel, para trazer aí a sua contribuição ao debate dessa nossa audiência pública, que foi proposta por mim, aqui na Comissão de Administração Pública, foi aprovada pelos membros da comissão, a quem já agradeço a todos que contribuíram pela aprovação, como também agradeço ao presidente da comissão, deputado João Magalhães, que prontamente agendou a nossa audiência pública para que ela pudesse ser realizada hoje. Daniel, com a palavra para as suas considerações. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Uma alegria estar com você e com os demais e as demais deputadas e deputados nessa audiência, especialmente a todas as pessoas representantes do poder da sociedade civil e das casas legislativas de alguns desses municípios. Eu queria salientar, Beatriz, também a presença do vereador Guilherme de Cambuquira, aqui presente conosco. Ah, Guilherme, desculpe. E também já foi falado do Luciano Solá, vereador de Alfenas. Uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Agradeço à comissão de administração pública pela compreensão da importância e da gravidade do assunto que estamos discutindo aqui. Infelizmente, o que nos faz solicitar mais uma audiência pública aqui é a gente perceber que, de novo, os nossos municípios, a sua história, o seu patrimônio ambiental, cultural, social, está sendo aviltado. Eu já não estou mais conseguindo, deputada Beatriz, utilizar o termo desrespeito. Eu estou mudando para o termo desprezo. Parece que existe um desprezo pela atual administração pública estadual pelos nossos municípios do sul de Minas Gerais. Ninguém foi consultado. O deputado Clayton perguntou se os gestores públicos foram consultados. Nós temos a resposta. Não foram. A população não foi consultada. Os poderes legislativos não foram consultados. As organizações da sociedade civil não foram consultadas. E ainda tem, existe a desfaçatez, desculpem os termos, de chamar o momento de colocar em praça pública o termômetro de preço, colocar as nossas águas, tem a desfaçatez de chamar isso de consulta pública. Pelo amor de Deus. Isso não é consulta pública. Nós estamos com um problema grave. Foi colocado no mesmo patamar direitos minerários de atividades como, por exemplo, areia, que é utilizado para a construção civil, a exploração de areia, e águas termais, medicinais. Isso é um descalabro, um desrespeito. Para vocês terem uma ideia, no município de Caldas, nós fizemos um abaixo-assinado, em menos de 48 horas, nós tivemos 2.500 assinaturas de cidadãos e cidadãos caldenses, num município que tem 7.800 eleitores. Vejam bem a resposta. Nós aprovamos na Câmara Municipal de Caldas uma moção de apelo ao governador do Estado de Minas Gerais, e entregamos junto esse abaixo-assinado. Aproveitamos a visita do secretário de Estado de Minas Gerais em Caldas, entregamos em mãos esse abaixo-assinado. E nós recebemos de volta apenas e tão somente o desprezo pela nossa história, dos nossos municípios, de centenas de anos. Se nós falamos de Caldas, o nome Caldas vem das caldas, das águas caudalosas, medicinais. E a disfarçatez é tão grande que esse tipo de postura acontece sorrateiramente de buscar alienar direitos minerários desses municípios das quais nós estamos falando, depois de ter havido em vários desses municípios revitalização, reforma dos seus balneários e espaços termais. Caldas, eu não sei se é deputado ou deputada, deputada está sabendo, Caldas realizou há pouquíssimo tempo atrás um congresso internacional de termalismo em que se institucionalizou o Observatório de Termalismo, uma referência no Brasil, em Caldas, para nós recebermos a informação logo em seguida da ameaça que pesa sobre nós de que Caldas, para continuar fazendo o que nós fizemos, que foi aprovar também, nesse ano de 2022, a lei que incorpora o termalismo como uma prática alternativa e comunitária de saúde, o Pax, incorpora no SUS, que tem tido um efeito maravilhoso sobre a população caldense, no momento em que nós estamos abrindo o balneário de Caldas para outros municípios poderem desfrutar, através do SUS, o nosso magnífico Sistema Único de Saúde, vir com uma informação como essa é pior do que um tapa na cara. E não me venham dizer que haveria prioridade para os municípios. Não haveria prioridade para os municípios. Eu, como vereador, passei pelo sufoco, junto aos colegas vereadores, de termos que aprovar, a toque de caixa, a criação de uma frágil empresa pública com capital ridículo, irrisório, de R$ 100 mil, para nós tentarmos concorrer em uma disputa que nós não sabemos qual vai ser. Não temos experiência nenhuma, não temos capacidade nenhuma para concorrer com alguma empresa internacional. E eu esperei essa audiência pública para poder transmitir e compartilhar com vocês uma informação perigosíssima. Precisa ser comprovada, mas eu gostaria de trazer para vocês. Circulam nos corredores do governo do Estado de Minas Gerais boatos de interesse de uma empresa chinesa de cosméticos pelas águas sulfurosas de Caldas. E a possibilidade dela poder participar desse momento de leilão que pode ocorrer. Qual capacidade o município de Caldas teria para concorrer de igual para igual com uma empresa internacional? Nenhuma. Nenhuma. O tratamento deveria ser diferenciado. O tratamento dos direitos minerários de águas termais, pela sua importância social, ambiental, cultural, histórica, do modo de vida, deveria, se o Estado não quer, ser repassada a titularidade para o município diretamente, sem necessidade de criação de nenhuma empresa municipal. Até porque nós não estamos fazendo uma exploração comercial das águas. é necessário compreendermos que há um uso social dessa água dentro do nosso sistema único de saúde. Eu gostaria de fazer algumas sugestões aqui, mas os nossos colegas e as nossas colegas farão outras sugestões de encaminhamento, porque nós não queremos que fique por aqui. Não foi à toa que nós dialogamos com a deputada estadual Beatriz Serqueira, porque não houve um momento que nós não fizemos uma atividade com ela em que não tenha havido segmento consequente e responsável das iniciativas. Então, agradeço de coração por você estar presidindo essa mesa, porque nós sabemos que os encaminhamentos que nós estamos colocando aqui serão levados a cabo. Primeiro deles, gostaríamos de sugerir que seja elaborado um PL que faça uma emenda na lei que institui o ICMS cultural e que inclua pontuação para os municípios com águas termais e também com balneário, que eles possam pontuar pelas suas ações de preservação e promoção do uso social dessas águas no município e, com isso, o município possa receber recursos financeiros através desse tipo de mecanismo, que é um excelente mecanismo, que é o ICMS cultural, para que nós possamos retomar, ter um retorno financeiro pela função social e cultural que essas águas promovem. Gostaríamos de propor também aqui à Câmara, a essa comissão, que seja estudado e elaborado, se possível, um projeto de lei que busque o tombamento do uso das águas minerais destes municípios das quais nós estamos falando aqui. Caldas, Lambari, Conceição, Conceição do Mato do Bantentro, Cabuquira, Caxambu, que possam estar preservados através de um projeto de lei que possa tombar esse espaço. As outras... Oi? Pode continuar. Ah, me desculpe. Então, com isso, eu gostaria de concluir dizendo que não adianta tentar colocar para leilão. Essa é a informação que eu gostaria de deixar no final. Caldas não deixará. A população de Caldas, o Poder Público Executivo e o Legislativo estão unidos. E nós não aceitaremos a venda dos direitos minerários para iniciativa privada. Temos todo interesse nessas águas, que são os interesses que nós sempre tivemos há mais de 200 anos no nosso município. Muito obrigado. Uma boa tarde. Daniel, nós que agradecemos. Ao final, nós daremos encaminhamento, assim como todas as nossas atividades, em parceria com vocês, os encaminhamentos daquilo que for via requerimento, daquilo que for via proposição, projeto de lei. Eu passo na sequência, então, as considerações do Frederico Amaral. Frederico, que é subsecretário da Subsecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, para que traga aí sua consideração ao debate e também os esclarecimentos pertinentes. Boa tarde. Gostaria de iniciar cumprimentando a deputada Beatriz Serqueira, que preside aqui a audiência pública, a deputada Ana Paula Siqueira, que nos acompanha virtualmente, o deputado Betão, o deputado professor Clayton, também as lideranças, os vereadores, a todas as lideranças que se fazem presente, a todos aqueles que nos acompanham aqui hoje. Bom, como bem pontuou aqui o deputado professor Clayton, a Codeng, ela tem uma série de atribuições a uma empresa que, se você for buscar até mais atrás na constituição dessa empresa, ela foi feita pelo somatório de várias outras empresas, várias outras atividades que o Estado conduzia, e ela hoje, ela trata de assuntos muito diferentes, e que não tem, muitas vezes, sinergia entre eles. Então, na política pública do Estado, a ideia é que esses ativos sejam mais bem explorados no sentido de gerar mais resultado para as suas localidades, para as suas cidades, no caso aqui das fontes de água mineral. Nós tivemos a oportunidade de conhecer alguma dessas fontes, inclusive a de Caldas, realmente é um lugar muito bonito, tem muito potencial, inclusive, através do turismo de saúde, o turismo cênico, que é um lugar belíssimo, e todas as outras também têm um potencial e uma representatividade muito grande para as comunidades, para as cidades em que estão localizadas. O objetivo da política, de maneira nenhuma, é deixar a população desassistida, muito antes pelo contrário. Na verdade, o que se objetiva é realmente aumentar o retorno para a sociedade daqueles ativos que ali existem. Então, existem várias formas de nós pensarmos e fazer isso, nós estamos disponíveis para discutir esses pontos, depois a gente vai fazer uma apresentação aqui da Codenji com esses pontos, do que tem sido abordado na política do Estado, e o objetivo é, na verdade, melhorar a prestação de serviço que é possível dentro dessas unidades e aumentar, seja a visitação, o turismo, o turismo de saúde, que isso gera, a gente sabe que gera muito retorno para a população e aliado, obviamente, com a preservação dos locais, são locais que têm um valor natural enorme, histórico. Então, o objetivo do governo do Estado é justamente conciliar tanto o interesse local, melhorar a preservação e a qualidade desses ativos. A gente sabe que eles também demandam valores importantes para custeio, para manutenção, e muitas vezes o Estado não tem a condição de fazer essa manutenção adequada. Então, o objetivo é, na verdade, melhorar, aprimorar esses espaços e conciliar todos esses interesses que estão envolvidos no uso desses espaços. Quem já teve a oportunidade de conhecer, eu acho que muita gente aqui de Belo Horizonte ainda não teve conhecimento do potencial que existe nessas regiões, Caldas mesmo, Caxambu, tem vários lugares que Minas mesmo não conhece muito bem. Então, como bem também disse o deputado, às vezes a gente não faz propaganda dos nossos ativos, então, a gente está disponível aqui para construir justamente essa solução e trazer mais retorno para todos. Então, a nossa expectativa é de aumentar o uso com responsabilidade e também preservando o interesse das regiões de Minas Gerais. Então, eu fico à disposição para a gente conversar sobre os pontos que a gente pode melhorar e, no mais, é isso. Agradeço a oportunidade. O Frederico, eu só fiquei com uma dúvida. Você nos apresentou que o objetivo de todo esse processo da alienação, tanto dos parques quanto dos balneários, quanto dos títulos minerários pertencentes hoje à Codemig, à Codemig, desculpa, deveria aumentar o retorno para a sociedade, melhorar a prestação de serviço, aumentar o uso com responsabilidade. O governo fez algum estudo de que isso poderia ser potencializado pelo próprio governo do Estado sem a necessidade de alienação? Por que essa é a opção? Por que a privatização é a opção? A pergunta é a seguinte, com esses objetivos, de aumentar o retorno para a sociedade, melhorar a prestação de serviço, aumentar o uso com responsabilidade, respeitando as cidades, o governo teve como uma primeira opção não fazer o processo de privatização, mas fazer o investimento enquanto governo para que essa potencialidade pudesse ser alcançada? Porque é só privatizando que a gente melhora. Eu fiquei com essa dúvida. Justamente no ponto que eu iniciei comentando sobre como se deu a formação da própria Codemig. Ela não é uma empresa especialista nessa temática de gestão de unidade, da gestão da água, dos parques minerários e tudo mais. Então, a ideia é justamente atrair alguém que consiga trazer expertise, know-how e utilizar o ativo da melhor forma possível. Mas eu permaneço com dúvida. O Estado não poderia ter se constituído com toda a sua estrutura? A gente tem universidades federais com muito potencial. Tem o Eng, tem o Unimontes. Eu vejo um potencial no setor público muito forte. Então, eu fiquei com a dúvida quando você nos apresentou a argumentação por que o governo fez como primeira opção passar ao privado e não como ele poderia ser... Porque nós estamos discutindo algo que é muito estratégico. A questão das águas, a questão do controle de territórios, são questões que são estratégicas, não é um debate só de mercado. A gente vê outros países cuidando daquilo que é estratégico. Os seus recursos naturais são estratégicos. tem lugares que têm guerras. Quantas guerras são potencializadas exatamente pelo controle de recursos que são estratégicos para um país ou na disputa mundial. A água é uma questão estratégica, de controle estratégico. Se relaciona, inclusive, à soberania. Então, a minha dúvida é por que a primeira opção foi entregar a um setor privado e não fazer o investimento para que nós pudéssemos ter um controle público desse processo. Eu permaneço com essa dúvida. Pela ordem, presidente? Sim, deputado. Eu, que sou presidenta, sim, deputado. Só para confirmar o que você está falando, tem uma experiência de sucesso na Codenji. A Codenji também não tinha expertise, ela não tinha condições de fazer a transformação do grafite para o grafeno. E aí, o que a Codenji fez em 2015? Em 2015, a Codenji pegou 48 especialistas da UFMG, levou para conhecer uma experiência de sucesso na Indonésia e essa experiência se tornou a melhor experiência do mundo aqui em Minas Gerais em termos de exploração minerária no que diz respeito a uma riqueza que é imensurável. Diga de passagem, nós tivemos uma audiência pública recentemente, quando a Codenji iria encerrar todo o processo, inclusive fazendo uma PPP para que esse grafeno pudesse ser comprado por uma grande empresa e o Estado obter o seu lucro, simplesmente a Codenji vai e implode o projeto. Nós, até hoje, estamos com essa dúvida de por que isso aconteceu. Então, assim, só para confirmar o que a deputada Beatriz Serqueira está dizendo, porque nós estamos no Estado do maior capital intelectual desse país. São 12 universidades federais, inclusive, com um dos melhores cursos de engenharia mineral do planeta, que está na Universidade Federal de Ouro Preto, que o pessoal de Caldas conhece muito bem, já que a UFOP tem uma contribuição enorme com pesquisa, com extensão e com uma série de trabalhos acadêmicos que são feitos ali na cidade de Caldas. Então, desculpe, deputada Beatriz Serqueira, mas eu vou fazer essa intervenção só para confirmar que existem experiências de sucesso realizadas com universidades públicas no Estado, que contém, repito, o maior capital intelectual do país. Obrigado. Obrigada, deputado. Ainda, Frederico, só eu fiquei com mais uma dúvida. São os municípios hoje que fazem a gestão dos parques, não é? Alguns são concedidos, não é? Tem parques que são concedidos, inclusive, alguns dos parques que são concedidos, a gente vê uma gestão melhor nessas unidades. Sim, mas tem municípios que fazem a gestão dos parques. Tem. A avaliação é negativa? O município não está dando conta? Está ruim? A gente tem que avaliar cada caso. A ideia da concessão é justamente aproveitar o que nós vimos, que tem unidades que são melhor geridas, a gente sabe das restrições que a administração pública tem, e também pela própria situação do Estado. O Estado continua numa situação fiscal muito pesada, muito difícil de ser gerida, então o Estado tem que se movimentar para deixar o Estado mais leve para conseguir prestar os serviços que a população precisa. E, nesse ponto, a gente tem as experiências com a gestão das águas minerárias, inclusive as que são concedidas, apresentam melhores resultados. Mas vocês têm esse diagnóstico, então, que vocês poderiam disponibilizar para a Comissão de Administração Pública, esse diagnóstico da gestão dos parques, onde a gestão é do município, que deu certo, que não deu, quais os critérios técnicos, objetivos que vocês utilizaram para fazer essa avaliação? Nós temos essas informações que a gente trabalhou justamente com os próprios municípios. Mas o município não quer continuar? Novamente, a gente tem que ir cada caso. Isso, então, a gente está voltando, a minha questão é, vocês hoje têm um diagnóstico técnico que poderia ser disponibilizado à Comissão de Administração Pública, demonstrando que, por esse diagnóstico, a atual forma de gestão é uma gestão ruim, não deu certo, para justificar a privatização. E aí, eu acrescentaria o seguinte, essa questão, você disse, o Estado precisa ficar mais leve para prestar o serviço à população, se, junto com esse diagnóstico, há um diagnóstico, inclusive, financeiro, demonstrando que a questão dos nossos parques, a gestão, elas dão mais prejuízo do que retorno econômico, porque os parques não se relacionam à questão do turismo, à questão do bem viver, do estar na cidade, porque o estar em uma cidade com uma cidade com uma boa qualidade de vida impacta na saúde, impacta na questão da prestação de serviço à saúde, por exemplo. Então, vocês têm esse diagnóstico, inclusive, demonstrando financeiramente que essa leveza que o Estado precisa, esse é o único caminho, porque, como é hoje, não dá retorno nem financeiro, nem social, nem econômico para o Estado e para os municípios. A questão do turismo, por exemplo, o parque, a unidade vai continuar no município, mas a gente tem algumas avaliações econômicas dos ativos que foram feitas, inclusive com, se eu não me engano, acho que até está na sua apresentação isso? Mas nós temos os valuations de todos os direitos. Tem um estudo técnico que vai demonstrar tudo isso, que vocês poderiam disponibilizar aqui para a Comissão de Administração Pública. Eu não sei se tem. Para a gente entender se é uma opção técnica ou é uma opção ideológica para a privatização? A gente pode disponibilizar. Não é o diagnóstico, é um estudo sobre cada um dos ativos. A gente pode disponibilizar. Vamos dar sequência, senão eu monopolizo aqui, o objetivo não é esse. Perfeitamente. Com a palavra do deputado professor Cleiton, na sequência, a gente vai ouvir o Tiago Coelho. Não querendo monopolizar, mas já monopolizando nesse momento, que eu vou precisar me ausentar para ir para um outro compromisso. Eu queria propor aqui deputada Beatriz Sequeira três requerimentos. Nós podemos enviar a Codengi. Quero pedir a sua assinatura, da deputada Ana Paula, ao deputado Betão. Vou ser breve aqui. Primeiro, a suspensão, enviar a Codengi, a suspensão do processo licitatório das alienações antes de qualquer consulta pública às populações dessas cidades que serão atingidas. A consulta pública, que eu entendo, tem que perguntar para o público, para a cidade, se a cidade deseja que o seja privatizado. Segundo, o apoio técnico da Codengi para a abertura de empresas nos municípios que serão afetados. E terceiro, um requerimento, eu já passo para vocês aqui, sem preocupação, para que a Codengi possa estudar a possibilidade da transferência de concessão minerária para os municípios que serão atingidos. E quero aqui dizer para o nobre vereador Túlio, e juntamente, eu quero pedir aqui aos demais deputados, o Túlio deu uma grande ideia, mas eu não quero fazer PL. Nós precisamos fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para que nós possamos realizar o tombamento desses ativos e dessas riquezas que pertencem ao povo de Minas Gerais. Só para explicar, o Supremo Tribunal Federal nos deu um presente no início do ano passado, do ano de 2021, através de uma jurisprudência aberta pelo ministro Gilmar Mendes e confirmada por todo o pleno do Supremo Tribunal Federal, bens da União podem ser tombados por leis locais, bens da União podem ser tombados por leis estaduais. Então, como se trata de bens da União, mas estão totalmente no território de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal abriu essa possibilidade. Foi assim que, através de uma iniciativa minha, nós fizemos o tombamento dos agos de Furnas e Peixoto. E, para que a população não se preocupe, o conceito de tombamento, aqui ele é simples, tombamento é igual à preservação. E, para preservar, a gente entende que a população de Minas e dessas cidades é que tem que fazer a gestão dessas agos. Obrigado, deputado. Obrigada, professor Clayton. Passo, na sequência, então, as considerações do diretor-presidente da CODENGE, Tiago Coelho Toscano. Desculpa, eu vou te passar. Bem, boa tarde a todos. Eu vou pedir, deputado, se puder, colocar uma apresentação que acho que vai ficar até mais fácil para poder ver. Gostaria de iniciar cumprimentando a senhora pela audiência e a possibilidade de poder esclarecer aqui e permitir que, em seu nome, cumprimente os demais presentes aqui, os deputados, também que estão à distância com a gente. Se a gente puder projetar, eu vou falar um pouquinho, nós temos nove direitos minerários. Hoje, no Estado, a gente tem um direito minerário que está lá em Araxá. Temos um em Poços de Caldas, um em Caldas, dois em Cambuquira, Lambari, Caxambu, Conceição do Rio Verde e Tiradentes. Esses são os direitos minerários dos quais nós estamos falando. Tiago, vamos aguardar só um minutinho e projetar para que todo mundo possa acompanhar? Está bom, sem problema. Está ok? Ainda não. Isso, o que eu fiz, eu falei de papéis, eu abro mão, acho que não tem que ir embora. Demora mais. Não, mas não está ao vivo. Nós não estamos ao vivo. E ao vivo não está passando. Está passando para a gente. Só aguardar a gente verificar para a gente aqui, a apresentação a gente acompanha, mas é para as pessoas que estão, não estão aqui fisicamente, para que elas possam também acompanhar. para lembrar que todas as apresentações, elas ficam disponíveis no site da Assembleia, só consultando o dia e o horário desta audiência. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos, só para resolver essa questão técnica, e a gente retorna também. Os trabalhos estão suspensos. Só esperar resolver essa parte. Próximo slide. O seguinte é esse aí. São os que eu, antes da suspensão da sessão, falava. São os direitos minerários que nós temos, são nove ao todo. Mas acho que no slide seguinte vai ficar mais claro a situação de cada um deles ali. Vamos por partes aqui. O primeiro deles é o de Tiradentes, que nós temos lá um balneário, o Balneário Gabriel Passos, e que está hoje concedido para a iniciativa privada, um projeto de concessão, que ainda foi feito no governo anterior. É um edital de concessão do ano de 2016. Na sequência, nós temos ali Caxambu, pelo esquema de cores ali, a gente consegue ver. Os que estão em azul são aqueles que estão municipalizados. Os que estão em amarelo concedidos, e os que estão em cinza são os da Codente. E a gente ainda tem um caso específico de uma sociedade em conta de participação, que é a empresa que explora a água de Cambuquira e Caxambu, destacada em verde. Exatamente nessa segunda coluna, então, no caso de Caxambu, o que nós temos? Nós temos lá o direito minerário, onde o IVASE está sendo feito por essa empresa privada, mas o parque e o balneário são de propriedade da Codente e estão presentes no edital de concessão, que hoje está aberto para as empresas apresentarem propostas, e que não é nada diferente daquilo que já foi feito, por exemplo, em Tiradentes, ainda no governo anterior, como eu falei, então a gente acaba seguindo até uma linha muito parecida. No caso de Cambuquira, aí a gente já tem uma situação um pouco diferente, porque em Cambuquira nós temos o envase da água ali, feito por essa empresa, o direito minerário nosso, mas tanto o parque quanto o balneário já foram doados para a prefeitura, e, portanto, são de propriedade da prefeitura. Quando a gente fala de Araxá, nós temos aí também um contrato, que ele é de 2010 licitado, um contrato de arrendamento, similar aí a uma concessão, a unidade de envase está parada hoje, desde 2016, e aí nós temos uma empresa que faz a exploração comercial. No caso de Lambari, o deputado bem lembrou, tanto o envase quanto o parque são de propriedade da prefeitura, especificamente até o envase hoje ele é ocupado lá pela Secretaria de Saúde. Em Conceição do Rio Verde, nós temos a situação similar, quer dizer, o parque é da prefeitura, um parque belíssimo, inclusive, mas o envase não acontece. No caso de Poços de Caldas, a gente tem uma mistura aqui. O balneário já foi doado à prefeitura, o Termas está sob administração da Codenji, e o Palace Hotel está concedido. E, por fim, Caldas, a situação é análoga à de Lambari. Nós temos o direito minerário, entretanto o parque e o balneário são de propriedade da prefeitura. Então, quando a gente está falando de privatizar, não chega a ser bem uma privatização. Em alguns casos aqui, a gente concede para o privado, em outros ela já está de propriedade do município. Estaríamos falando aqui sobre o direito minerário na forma como o deputado falou e como ele bem lembrou, não é permitida a exploração pelo município. Então, a gente não poderia fazer a doação direta para o município, porque o município não pode, é uma regulação da Agência Nacional de Mineração, ele não pode explorar o direito minerário. Então, nem que a gente quisesse, isso seria possível. Então, o que a gente está trabalhando, especificamente, a gente fala desses ativos em cinza ali, que estão sobre a nossa gestão, em termos de ativos. Quer dizer, a gente está com o edital de Caxambu aberto, e tanto o Araxá quanto o Contendas, a unidade de envase está parada. E o Termas Antônio Carlos está sob a nossa gestão. Bom, o que acontece, então, o governo instituiu a política de desestatização, por meio de um decreto, o 47766. No ano passado, a gente abriu consulta pública, essa consulta pública ficou em aberto até o dia 15 de março, e ao contrário do que foi dito aqui, na verdade, nós fomos em todas as prefeituras. Eu, pessoalmente, estive com todos os prefeitos da região, inclusive o prefeito de Caxambu, o Diogo, ele está presente, o deputado pediu que informasse que ele está acompanhando a audiência. E ele, inclusive, falou, olha, é a primeira vez que o presidente da Codendi vem a Caxambu e senta na mesa com o prefeito para poder discutir a estratégia da cidade. E ele sempre falou com a gente desde o começo, pelo amor de Deus, não me entrega a esse parque, porque esse parque foi passado para a prefeitura no passado e a prefeitura não tem condição de administrar. O parque é um parque que dá um prejuízo hoje de 4 milhões, então custaria para o erário municipal 4 milhões que ele teria que tirar do tesouro para poder colocar. Então, o que aconteceu? A prefeitura ficou com esse parque, o parque se deteriorou, não fez as reformas, não fez as manutenções que precisavam e devolveu. Esse parque depois para a Codendi, então tentando ajudar aqui um pouco na discussão ali da pergunta que a senhora fez para o Frederico, que a gente tem exatamente esses históricos que nos mostram que essa administração, nesses ativos todos que eu mostrei no passado, todos aqueles que estão concedidos hoje, eles estão mais bem explorados, tem um fluxo de turistas maior e não custam para a administração pública e o serviço está sendo prestado. E a garantia do direito minerário da mesma forma, tem sido feita da mesma forma. Então, nós fizemos, então, a partir da consulta pública, alguns trabalhos de valoração do ativo para tentar entender se a gente for, de fato, caminhar para uma alienação. Em alguns casos, os ativos que estão na superfície, eles já estão concedidos. A gente entende que talvez não faria sentido a gente alienar. Mas se fosse alienar, a gente foi calcular quanto que isso valeria, utilizou as metodologias que empresas trouxeram como referência de mercado. E aí, em uma eventual alienação, seriam os valores para os quais a gente faria, então, a alienação. Na sequência, eu passo aqui bem rapidamente, só para mostrar. Lá em Pocinhos, a gente tem o balneário, que foi doado para a prefeitura em 2018, e temos lá o marimbeiro também, em Cambuqueira, da mesma forma. Então, a Codeng, nesses dois casos, já não é proprietária da superfície. Então, o que a gente falou? Nós não somos proprietários da superfície, vamos licitar e fazer a alienação dos direitos minerários. E, quando a gente fez essa conversa com a prefeitura, pelo fato de que a prefeitura não pode explorar o direito minerário, nós, inclusive, sugerimos, e algumas prefeituras já fizeram, Caldas ainda não fez, Caldas fez, Caldas fez, Lambari fez também, um projeto de lei onde cria a empresa pública, que é o mesmo caso da Codeng, o Estado também não poderia, então, teve que criar a Codeng para poder fazer a exploração do direito minerário. Então, a gente está programando fazer alienação dos dois direitos minerários. Essa é a orientação, deputado, que a gente segue do governo, mas aberto à discussão, como o deputado falou eventualmente ali em uma sessão para a prefeitura, a gente estaria aberto a discutir, não vejo problema nenhum, não, desde que ela tenha a empresa pública, porque ela não poderia fazer a exploração do direito. Na sequência, a gente tem Araxá, Araxá, a nossa ideia, e aí nós temos um problema grave aqui com relação à exploração das águas minerais comercial, Cambuquira, Caxambu, especificamente, que é feito por meio dessa sociedade em conta de participação, que ela há quatro anos dá prejuízo, e é uma licitação que foi feita em 2016, 2017, no governo anterior, para a exploração pelo privado. Só que nós encontramos uma série de descumprimentos contratuais, vamos dizer assim, entre elas esse prejuízo em quatro anos, então nós deliberamos pela rescisão contratual, e aí cabe agora discussão se a gente faz isso de forma amigável ou unilateral. Mas o fato é que, no final das contas, a ideia nossa é justamente juntar os direitos minerais que têm a possibilidade de exploração de água para também fazer a passagem para o privado, como foi feito no governo passado, mas com um modelo um pouco diferente para evitar esses prejuízos que nós tivemos aí até hoje. Contendas e lambari, como eu já falei, nós também não somos donos mais da superfície, então a ideia é que se fizesse a alienação, tive lá com, aliás, tive com o prefeito duas vezes, tive lambari uma vez, e Conceição do Rio Verde tive com o prefeito também, com o secretário lá de Cultura. Na sequência, Cambuquira e Caxambu. Especificamente, Cambuquira tem essa questão do parque municipal com o invase sendo privado, então a ideia é que a parte da água mineral da exploração, como eu falei anteriormente, seja feita pelo privado, mas no caso de Caxambu, no que diz respeito ao parque, a gente está com esse edital de concessão em aberto, mesmo o modelo que foi seguido por outros governos, mostrando que isso foi feito sem prejuízo para o usuário. É interessante também dizer que não é um modelo onde a gente pretende ganhar dinheiro com ele, é um modelo onde a gente pretende melhorar a prestação do serviço público, e de preferência, sem que isso seja feito com prejuízo para a companhia na forma como acontece hoje. Tiradentes, como eu falei, já é um direito minerário, já é um balneário que está concedido, foi em 2016, e Poços de Caldas, nós temos ali o Termas, que é nosso, o parque e o cassino que estão com a prefeitura, que estão com o privado, perdão, e o balneário que está com a prefeitura, e no nosso plano de estatização, a gente está contemplando esses direitos também. Então, de maneira bem rápida, é a forma como a gente está tratando o direito minerário. Diago. Diago, na sua apresentação, você disse que vocês estariam abertos para tratar diretamente com o município que tem o interesse, desde que tenha a empresa pública necessária. Então, seria possível, caso alguns municípios que estão convidados aqui, a gente já sair dessa reunião com uma reunião previamente agendada com você? Para tratar especificamente. Com certeza. Na verdade, até no caso de Caldas, a gente vê três vezes já lá em Caldas. A gente está aberto a todo momento, deputado. Eles vão tentar aqui. Então, sai como essa agenda pré-combinada aqui, então. Nós vamos ouvir agora o... Vou convidar agora que está conosco virtualmente o Sérgio, Sérgio Augusto, que é diretor-geral do Centro Internacional de Águas em Transdisciplinariedade. E depois, na sequência, nós vamos ouvir também o Rodrigo Caldeira, que também está conosco virtualmente. O Rodrigo, que é coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande. Mas primeiro, vamos conversar com o Sérgio. Sérgio, bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Eu falo de Brasília, onde é a sede da nossa instituição. E eu estou aqui também representando o Comitê Científico Internacional do ICOMOS, de Águas e Patrimônio. Recentemente, a gente participou de uma comissão de especialistas que fez uma análise da Serra do Curral, da questão do tobamento, da Serra do Espinhaço. E acho que por isso, então, fomos convidados para trazer uma reflexão sobre a importância desse aspecto patrimonial como uma ferramenta de promoção do acesso à água. Então, eu queria lembrar, acho que um pano de fundo importante para esse debate que está acontecendo aqui nessa região aí do sul de Minas, é entender o cenário onde a gente está. E a gente está vivendo, isso já está cientificamente comprovado, um cenário de mudanças climáticas, onde a disponibilidade de água é cada vez mais restrita em várias regiões do mundo. E eu sei que municípios como Belo Horizonte e outros municípios do estado de Minas Gerais já sofrem com essa escassez de abastecimento de água. Então, essa é uma decisão que está sendo discutida e debatida hoje, mas que é importante que a gente considere o pano de fundo de um cenário com menos água, com água com menos qualidade, sendo disponibilizado para a população, e que então esses movimentos que garantam realmente a questão da segurança hídrica para o território é muito importante. Lembrando também que o Brasil é secretário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que traz aí no ODS-6 a questão do acesso à água, ao saneamento de qualidade, a questão do ODS-3 com saúde e bem-estar. Então, essas decisões aqui que estão sendo discutidas sobre compra, concessão ou aluguel desses bens patrimoniais do estado de Minas, elas têm um impacto direto nesse assunto da segurança hídrica de pensarmos o futuro e a qualidade de vida para essas populações. Eu queria destacar e talvez sugerir um deputado que me antecedeu já trouxe esse ponto. nós temos aí uma experiência muito interessante que aconteceu no município de Caxambu, que foi o decreto 2866 de 2021 da Prefeitura de Caxambu, que registra a coleta de águas minerais do Parque das Águas como bem cultural de natureza imaterial e confere o título de patrimônio cultural imaterial de Caxambu ao parque. Então, eu acho que esse mecanismo do tombamento como patrimônio é um mecanismo bastante interessante. A gente não sei que caminho vai ser seguido, se vai ser uma concessão, um aluguel, enfim. Mas o fato é que eu acho que é importante que se garanta que a população e o uso tradicional e a coleta tradicional da água, ela possa permanecer, independente do caminho que se siga, que as pessoas possam ter acesso a essa água. caso contrário, a gente vai estar tirando da população esse direito e essa questão que está ligada à cultura e ao patrimônio dessa região do Brasil que é tão ricamente servida com águas tão especiais. Então, eu queria deixar aqui essa reflexão e essa sugestão e apoiar, na verdade, a sugestão do deputado que me antecedeu, de que, independente do caminho que essa discussão tome, que a gente possa realmente tombar as águas e o acesso à água e a coleta da água como patrimônio e material desses municípios. Então, destacaria também aqui, já fechando minha fala, dois pontos que é a importância da participação social ampla num debate desse tipo, porque no final do dia são cidadãos que vão estar, que têm esse acesso cultural e patrimonial e que isso tudo está em jogo. E também a lembrança de vários estudos que já foram feitos sobre o processo de privatização de água que tem acontecido em várias cidades do mundo, tem alguns casos clássicos como Paris e outros também na América Latina, onde depois que foi para a mão da iniciativa privada, o Estado percebe uma perda na qualidade da prestação de serviço e às vezes até um recurso a água ficando menos disponível porque está mais cara para o cidadão. Então, tem acontecido bastante esse processo da reestatização da água, de voltar atrás. Então, eu acho que tem que ser realmente muito bem pensado esse assunto para que a gente não tenha um retrabalho para poder reestatizar se esse for o caso. Então, são essas minhas contribuições para o momento. Muito obrigado. Sérgio, nós que agradecemos e na sequência convidamos o Rodrigo Caldeira que também está conosco por videoconferência. Ele que é coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente da Bacia do Rio Grande e passa a palavra para as suas considerações e agradeço também a presença aqui conosco. Excelentíssima deputada Beatriz Serqueira, presidente da mesa, agradeço o convite em sua pessoa e também em sua pessoa peço licença para cumprimentar os demais deputados e deputadas presentes. Cumprimento também o vereador de Caldas, Daniel, que me fez o convite, o contato inicial para participar dessa audiência pública representando o Ministério Público e na pessoa dele e cumprimento todos aqueles que nos assistem. Na condição de coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente da Bacia do Rio Grande, uma estrutura de apoio interna ao Ministério Público que visa justamente colaborar com questões ambientais das mais de 77 promotorias de justiça de meio ambiente situadas no sul de Minas, eu pretendo focar minha fala em questões ambientais e também pretendo fazê-lo de forma bastante resumida para não tomar o tempo de todos os outros que falarão depois de mim. No entanto, antes de adentrar especificamente nas questões ambientais, ouvindo as falas que me antecederam e também aquilo que me foi posto pela sociedade civil que procurou o Ministério Público para compartilhar suas preocupações, gostaria apenas de trazer uma reflexão, sem nenhum juízo de valor em absoluto sobre a política de desestatização do Estado de Minas Gerais que é feita pela atual gestão, esse é um programa de governo que foi submetido às urnas e aprovado nos últimos anos, então não compete a mim dizer se concordo ou discordo com isso, mas a regra geral é que a alienação de ativos e bens de empresas públicas, sociedades de economia mista, etc., se dêem por meio efetivamente de licitação, mas é tranquilo o entendimento jurídico, pelo menos, inclusive subsidiado por decisões do Supremo Tribunal Federal, que o esvaziamento ou o desfazimento dessas empresas públicas e sociedades de economia mista dependem de lei. E no caso específico, uma sucessiva alienação de parte de ativos e patrimônios da CODENGE pode eventualmente, e eu digo eventualmente, também sem fazer um juízo definitivo a respeito disso, ensejar pelo menos o esvaziamento de um dos braços dessa instituição, pelo menos aquele atrelado às águas públicas do Estado e do Sul de Minas. Então, pedindo licença e vênia pela intromissão, deputada Beatriz Serqueira, convido a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para verificar se não é o caso dessas alienações serem submetidas, submetidas sim, ao crivo do Poder Legislativo e eventualmente depender de lei específica, sob pena de a CODENGE abrir mão de um de seus ativos representados especificamente na gestão de águas, que é uma das áreas e das funções que levaram à criação da empresa na sua origem. feita essa pequena introdução e pedindo desculpas pela intromissão em assunto que não é da minha seara, eu gostaria de destacar quatro aspectos ambientais em sentido amplo, em lato senso que me trazem preocupação ou que me fazem refletir. O primeiro deles é o tratamento das águas com um produto comercial que aparentemente é o que vem sendo feito com essas alienações ou concessões. como se sabe a água como os demais recursos ambientais é um bem público isso está muito claro no texto constitucional mais que isso o meio ambiente e os recursos hídricos são um direito fundamental de terceira dimensão reconhecidos inclusive pela Assembleia Geral da ONU no que se refere à água o acesso à água limpa e de qualidade recebeu esse caráter de direito fundamental em nível internacional em 2010 e assim deve ser compreendido em que pese as águas subterrâneas serem bens do Estado por expressa dicção constitucional artigo 26 inciso 1 da Constituição Federal a utilização é passível principalmente mediante outorga e também as portarias concedidas hoje como recurso mineral que elas são tratadas pela Agência Nacional de Mineração nada obstante a possibilidade desses usos inclusive econômicos e comerciais das águas me parece que quando o Estado se propõe a alienar águas que são suas e cuja utilização vem sendo feita historicamente voltada para a população com caráter público a particulares com viés de exploração eminentemente econômico e preocupado com os resultados econômicos resultantes dessa alienação o próprio poder público na verdade deixa um pouco de lado esse caráter de bem público que as águas têm no ordenamento jurídico brasileiro e passa a tratá-lo como uma commodity ou como qualquer outro recurso eminentemente econômico não sei respeitadas as posições em contrário se essa é a interpretação mais correta do ordenamento jurídico por uma ótica sistemática a política nacional de recursos hídricos tem entre seus fundamentos o desenvolvimento sustentável o direito intergeracional das águas mas principalmente os princípios da dominalidade pública da finitude da gestão democrática o que fora já reconhecido pelos tribunais superiores e essa dominalidade pública inclusive de recursos hídricos insistos historicamente pertencentes ao poder público e utilizados de forma pública por comunidades locais podem ser desvirtuados se concedidos a iniciativa privada com o escopo único de ganhos econômicos deixando de lado todos esses outros caracteres ou características imerentes então numa interpretação sistemática do ordenamento jurídico tenho dúvidas se esse é o tratamento mais adequado de um bem público que merece ser compreendido dessa forma de modo conglobante não apenas por um de seus aspectos que é esse caráter econômico da exploração o segundo ponto relacionado à questão ambiental que também me traz preocupações diz respeito ao licenciamento ambiental dessas atividades são balneários são parques mas indubitavelmente também são envasamentos explotação de água mineral ou de água potável de mesa para a posterior comercialização e desde 2017 com o advento da deliberação normativa COPAN 217 a atividade de extração de água mineral tem potencial poluidor pequeno e essa alteração normativa feita quando comparada à norma anterior ADN COPAN 74 de 2004 resulta em licenciamento ambiental simplificado para absolutamente todos os casos de extração de água mineral ou potável de mesa o que significa um licenciamento ambiental simplificado e aqui por ser classe 1 licenciamento ambiental simplificado mediante cadastro sequer exigindo relatório ambiental a respeito significa primeiro que o licenciamento ambiental é meramente cartular basicamente autodeclaratório significa também que não há estudos ambientais a respeito da atividade significa ainda que impactos cinérgicos e cumulativos eventualmente dessa atividade como todos aqueles inerentes ao envasamento o transporte a comercialização que afetam municípios de pequeno porte não são considerados significa ainda que não há participação da sociedade civil em nenhum estágio do licenciamento ambiental então a depender do que for feito de como for gerido a alienação desses títulos minerários em especial com relação às atividades de envasamento a exploração comercial dessas águas poderá trazer impactos não considerados porque sequer previstos por quem quer que seja e não adianta dizer que o licenciamento ambiental posterior cuidará disso porque sequer tangenciará a questão e aí essas comunidades serão afetadas com algo que possivelmente hoje eles já apresentem mas que o Estado não terá conhecimento e não poderá tratar em um segundo ou um terceiro momentos então há uma preocupação muito grande de minha parte e me parece compartilhada por vossa excelência presidente a respeito dos estudos que levam a esse tipo de alienação será que o Estado se preocupou em verificar quais os limites da exploração econômica da atividade por particulares e quais os impactos que seriam aceitos ou quais as medidas que acompanham essa alienação em termos de controle mitigação compensação desses impactos me parece que isso não fora feito e insisto não será o licenciamento ambiental que cuidará desses aspectos o terceiro ponto que eu me proponho a falar e peço desculpa se falo rápido e trato de forma mais superficiais de questões tão relevantes mas justamente para poder ouvir os demais participantes e não tomar muito tempo de todos que estão presentes diz respeito ao patrimônio cultural certamente não sou a melhor pessoa para abordar o assunto temos aqui representantes de todos os municípios envolvidos mas a questão cultural em sentido amplo que também goza de proteção constitucional artigo 215 216 da constituição me parece que tem se deixado de lado isso porque a relação que cada município que cada comunidade que cada população tem com as suas águas não vencido pelo menos não vencendo e essa impressão que eu tenho das falas que me antecederam consideradas nessa tomada de decisão não se trata apenas de ganhos econômicos insisto essas águas públicas tem outras funções termais medicinais mas se me permitem inclusive vereador Daniel muito mais que isso a forma de relacionamento de uma população e uma identificação de toda uma comunidade com aquele atributo que pertence ao seu território e muitas vezes essas questões são pouco valoradas no Brasil nós nos esquecemos ou deixamos de lado a nossa história para nos espelharmos em uma visão um pouco mais eurocêntrica que vê valores estranhos a nossa comunidade de qualquer modo e voltando da minha divagação eu acredito que é imprescindível que se considere a relação dessas comunidades com seus parques com as suas águas como que a vivência em torno dessas características típicas daqueles municípios há um orgulho claro para quem conhece a região e quem conhece os municípios de pertencer ao circuito das águas de ter águas termais de ter águas medicinais de ter balneários ou de ter atividades econômicas turísticas quaisquer que sejam relacionadas ao circuito das águas a um município produtor entre aspas de água de qualidade diferenciada e tudo isso é um pertencimento do que aquela população tem e a exploração eminentemente econômica de um ator alienígena possivelmente deixará de lado todas essas características diretriz da política nacional de recurso hídrico adequar a gestão às diversidades demográficas econômicas sociais e culturais daquele recurso hídrico e articular o planejamento com os setores dos usuários e aí eu indago houve a consideração dessa diversidade social e cultural de cada um desses municípios que são singulares mas tem em comum o orgulho de suas águas e mais que isso qual articulação foi feita com os atuais usuários porque não me parece que a questão se resuma ao lucro pela exploração desses ativos é muito mais que isso e o sul de Minas Gerais para quem conhece para quem convive sabe que já foi muito afetado pela exploração econômica dos seus recursos hídricos as corredeiras do sul de Minas Gerais viraram grandes reservatórios principalmente a partir das décadas de 60 e 70 com os reservatórios de Furnas então é uma população que antes convivia com um determinado tipo de ambiente um determinado tipo de paisagem e precisou aprender a conviver com outro no decorrer dos tempos esta exploração econômica das águas para a geração de energia elétrica por meio dos empreendimentos hidrelétricos e são quase uma centena na porção mineira da bacia hidrográfica do Rio Grande levou a uma transformação do modo de vida de parcela da sociedade e será que a alienação das águas termais das águas medicinais das águas minerais do circuito das águas de minas não levará também a uma mudança parecida a população precisa ser ouvida precisa participar e tomar parte nessa decisão e esse é o quarto aspecto da minha fala a participação social no processo decisório eu ouvi com atenção aqueles que me antecederam e não deixei de notar que o presidente da Codemig mencionou a conversa com prefeitos mas na minha concepção conversar com prefeitos não é o mesmo que ter uma participação social o executivo tem uma importância ímpar nos seus municípios mas nem sempre reflete o sentimento daquela comunidade a respeito de um determinado assunto portanto ouvir a comunidade envolvida no processo de tomada de decisão não é apenas salutar é uma exigência constitucional decorrente do princípio democrático colocado porque a democracia participativa é uma realidade e a democracia não se exaure simplesmente com o sufragio que acontece a cada dois anos muito mais que isso Edson Miller é um doutrinador bastante reconhecido no âmbito do direito ambiental costuma dizer que nenhum processo político-administrativo pode ser desencadeado sem a participação comunitária se ele o quiser obter legitimidade e eficácia e a razão o princípio 10 da declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável já destacava a necessidade de uma participação social adequada há uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre isso e eu peço licença para destacar a ação direta de condicionalidade 6.121 em que o então ministro Marco Aurélio analisando um decreto federal que extinguiu diversos conselhos federais disse abre aspas a efetiva deliberação pública racionaliza e legitima as decisões tomadas no âmbito da gestão política da coisa pública para tanto surge imprescindível a criação de condições a franquearem no debate público idêntica oportunidade a todos os cidadãos para influenciar e persuadir em contexto discursivo aberto livre e igualitário fecho aspas então a participação das comunidades e aí o resultado dessa participação não somos nós que diremos qual será mas a própria comunidade não pode ser uma etapa relegada uma etapa restrita a uma conversa com o gestor público essa participação é fundamental e está interligada a todas as outras questões que eu mencionei em especial o patrimônio cultural histórico daqueles municípios e daquelas comunidades porque cada um de nós temos os nossos valores as nossas crenças e as nossas impressões mas não podemos crer que elas são melhores ou mais adequadas do que as das comunidades atingidas por esse tipo de atividade então absolutamente equivocado pensar que a nossa visão é correta e aquela visão da pessoa que sofrerá as consequências ou que conviverá com essas medidas devem ser desprezadas simplesmente porque é divergente das nossas então com todo respeito é necessário cogente forçoso que essas alienações sejam precedidas de verdadeiras consultas públicas com participações sociais inclusive com respostas às indagações feitas pela população afetada porque não sendo assim não há observância em última análise do próprio princípio democrático então senhora presidente para encerrar minha fala e reforçando esses quatro pontos que eu trouxe a baila uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com a Assembleia Legislativa que tenho certeza exercerá seu papel como tem exercido em sua história eu cito Paulo Afonso Lemes Machado que é um doutrinador também de direito ambiental a respeito da dominalidade pública das águas a dominalidade pública não quer dizer que o poder público passa a figurar como proprietário de bens ambientais de águas ou da fauna mas como um gestor ou gerente que administra os bens que não são dele e por isso deve explicar convincentemente a sua gestão a aceitação dessas concepções jurídicas vai conduzir o poder público a melhor informar a alargar a participação da sociedade civil na gestão dos bens ambientais e a ter que prestar contas sobre a utilização dos bens de uso comum do povo concretizando um estado democrático e ecológico de direito é o que o Ministério Público espera na gestão das águas do sul de Minas em especial de todos os atributos ambientais do estado mais uma vez agradecendo o convite a participar e renovando meus cumprimentos a todos aqueles que se propõem a debater um assunto tão importante encerro então nesse momento a minha fala obrigada pela presença e participação conosco esteve conosco agora o Rodrigo Caldeira que é o coordenador regional das promotorias de justiça do meio ambiente da bacia do Rio Grande na sequência eu quero convidar ainda nosso outro convidado por videoconferência o presidente do conselho diretor da Fundação Cultural Vagão 98 Paulo Astério de Castro Guerra para suas considerações Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Sou Paulo Astério de Castro Guerra diretor-presidente da Fundação Cultural H98 em Lambari agradeço a deputada Beatriz Serqueira pelo convite para participar dessa audiência e me sinto honrado pela atenção de todos os presentes em especial dos senhores deputados e deputadas que são os legítimos representantes do povo de Minas Gerais poderia por favor apresentar o primeiro slide da apresentação eu irei tratar aqui de dois assuntos relacionados ao tema dessa audiência a sociedade em conta de participação SCP Agro Mineral que foi constituída em 2018 pela CODEMIG antes da cisão e na sequência as ações em curso pela CODEMG para a privatização do cassino de Lambari no final de 2017 a CODEMIG publicou um edital visando a constituição de sociedade em conta de participação destinada a exploração do negócio de águas minerais nas unidades de Caxambu e Cambuquira publicado em 30 de novembro houve um prazo de apenas 14 dias úteis para a realização do pregão seguinte por favor nesse curto período a CODEMIG recebeu mais de uma dezena de impugnações ao edital apontando diversas falhas que comprometiam o seu resultado a CODEMIG porém rejeitou todas as impugnações ignorando assim os alertas da sociedade civil o próximo o pregão foi aberto no dia 20 de dezembro suspenso e depois encerrado no dia 27 justamente dois dias após o Natal apenas duas empresas apresentaram propostas máximos prestação de serviços foi declarada vencedora e original sucos e águas minerais a realização do pregão presencial com um prazo tão curto e nessa época do ano dificultava a participação tanto de outros possíveis interessados como de observadores da sociedade civil próximo por favor a máximos que foi vencedora não possuía qualificação técnica no objeto do edital próximo era uma empresa individual de pequeno porte cujo objetivo social incluía desde serviços de portaria até construção de rodovias e ferrovias nos seus objetivos porém não havia qualquer atividade minimamente próxima da exploração de águas minerais nem mesmo a operação de processos industriais ou qualquer atividade de mineração próximo por favor a máximos também não era financeiramente saudável para arcar com os investimentos necessários para o empreendimento próximo no momento da publicação do edital a empresa sofria resto de valores a receber para poder quitar dívidas trabalhistas no valor de 170 mil reais não possuía portanto disponibilidade de um milhão e meio de reais para a constituição da SCP como era exigido no edital próximo no pregão o representante da máximos era titular de outra empresa que naquele momento estava inscrita no cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas sendo assim de acordo com a legislação a empresa representada por ele não poderia também participar de concorrência de pregões concorrências na esfera federal ou estadual próximo próximo contra essa outra empresa né cujo titular era o representante da máximos haviam dois impedimentos registrados por sanções contratuais emanadas da infraero na esfera federal e da CEMIG na própria esfera estadual de Minas Gerais próximo apesar de notificada desses fatos a Codemig na época ratifica o resultado final do pregão em 10 de janeiro apenas nove dias após o encerramento do pregão próximo após a formalização da SCP a Codemig incluiu todas as informações relacionadas com a mesma no hall de informações classificadas impondo sigilo por cinco anos até maio do próximo ano impediu assim que a sociedade civil pudesse exercer qualquer controle sobre as atividades da SCP próximo hoje após quatro anos de operação os resultados da SCP anunciados pela Codemig em seus relatórios anuais não poderiam ser piores próximo durante a Codemig duplicou sua participação na SCP passando de um milhão e meio que era o previsto no direito digital para três milhões de reais com um novo segundo aporte dois anos depois além desse aporte financeiro a Codemig cedeu à SCP de forma não onerosa os direitos minerários sobre as fontes de Caxambuí como Kira suas instalações industriais equipamentos veículos e estoques existentes cujo valor ultrapassa em muito esse aporte financeiro a SCP por sua vez só apresentou prejuízos ano a ano consumindo todo o investimento da Codemig que chegou ao final de 2021 sem valor contábil no seu relatório final apresenta como zero o valor desse patrimônio próximo após quatro anos de operação a contrapartida obtida pela Codemig se resume a um patrimônio líquido negativo de 1,2 milhões de reais também conforme o relatório anual da Codemig isso porém está longe de ser o fundo do poço o contrato da SCP se não for rescindido pela Codemig irá perdurar até 2033 podendo ainda ser prorrogado por mais 15 anos gostaria de sugerir aos senhores deputados uma proposição com pedido de informações da Codemig sobre as trocas de titularidades que houveram na na empresa no sócio da SCP e sobre esses resultados financeiros negativos assim como que seja suspenso esse sigilo sobre as informações relativas a SCP não há motivo algum para que a sociedade seja impedida de ter acesso a esses documentos ao que acontece nesse contrato que flagrantemente está sendo um grande prejuízo para todos não só para Codemig para Codemig como para o estado de Minas e para todos nós que somos contribuintes aqui nesse estado próximo por favor apesar disso tudo eu trago esse histórico aí de quatro anos a gente percebe que há uma nova tragédia se anunciando próximo agora menos de há uma semana praticamente Codemig publica o edital 55 2022 para concessão do Parque das Águas de Caxambu que é como já foi dito aqui simplesmente o maior complexo hidromineral do planeta e sendo assim a gente pode dizer que é até da nossa galáxia esse edital lamentavelmente contém inúmeras falhas ainda mais graves do que havia no edital da SCP diversas dessas falhas já foram levadas ao conhecimento da Codemig durante a consulta pública que precedeu o edital porém foram ignoradas também e o edital saiu com os mesmos vícios e provavelmente outros acrescentados caso mantido esse edital o resultado será mais uma vez desastroso para Caxambu para o Circuito das Águas e para Minas Gerais próximo por favor próximo a respeito do não está certo a respeito do comentário do vereador Daniel quando ele fala da empresa chinesa que segundo consta estaria interessado é curioso que nesse edital do concessão do Caxambu há um item 8.1.6 quando trata de consórcio que diz o seguinte o consórcio poderá ser formado exclusivamente por pessoas jurídicas estrangeiras eu não sei se eu não entendi a redação né e gostaria de ter um esclarecimento tempo depois mas me surpreendeu que o edital prevendo a possibilidade de consórcio limite a que seja formado exclusivamente por pessoas jurídicas estrangeiras um caso a esclarecer por favor o segundo tema que eu vou abordar na minha nessa minha participação é outra ação em curso pela Codendi para a privatização do prédio do cassino de Lambari gostaria de sugerir aos senhores deputados uma segunda proposição com pedido de informação da Codendi sobre o desmembramento dos terrenos contíguos ao prédio do cassino onde estaria situado pretensamente um museu das águas que na realidade só existe no papel do prédio que foi construído em 1909 pelo então prefeito do município Américo Werneck e onde a Codemig e o Codendi já investiram nos últimos seis anos ou pouco mais mais de 15 milhões de reais na sua reforma e esse prédio continua absolutamente fechado para a população então eu gostaria de pedir para que fosse exibido o vídeo do vereador João Natália que é presidente da Câmara Municipal de Lambari Olá sou João Natália vereador da cidade de Lambari Minas Gerais estou aqui em frente ao cassino e venho fazer um pedido para que utilizem esse prédio a população de Lambari deseja visitar ele tem uma geração de lambarienses que não conhecem esse prédio por dentro porque ele está fechado há mais de 10 anos e os turistas que aqui vêm tem o desejo de conhecer esse prédio por dentro e outro apelo que eu faço é que não desfaçam os terrenos que tem do lado cassino dos dois lados porque se tem algum projeto pensando maior com a utilização do prédio há necessidade da utilização dos terrenos peço então que não desfaçam do patrimônio lambariense e do patrimônio do estado de Minas Gerais Obrigado eu me limitei a tratar aqui de aspectos objetivos relacionados apenas a questões econômicas financeiras que demonstram o descaso com que o assunto vem sendo tratado pela Codemig e Codens como destacou o senhor Rodrigo Caldeira as questões sociais e culturais são com certeza muito mais relevantes ainda mais relevantes os conflitos sociais em razão da privatização da água que também foi muito bem lembrado pelo senhor Sérgio Augusto já nos atingem já nos atingem diretamente como no caso recente de Ouro Preto que todos devem estar a par também do que está acontecendo lá em Ouro Preto nesse momento as nossas fontes de água nos nossos parques nos nossos prédios históricos não podem ser entregues para mera exploração econômica ainda menos por aventureiros de forma alguma eu queria deixar finalmente algumas questões o senhor Frederico Amaral mencionou que as concessões da CUDENG apresentam melhores resultados eu queria saber se esses resultados da SCP Agro Mineral são melhores em que quais são os resultados piores que esse também o senhor Tiago perguntaria quanto que a CUDENG já investiu na SCP somando tudo todos os investimentos o que ela cedeu de forma onerosa mais o que ela aportou financeiramente e eventualmente outros custos que a gente não tem conhecimento pelo fato de estar tudo sob sigilo comparado ao que foi mencionado que seriam os recursos que a prefeitura de Caxambu precisaria para operar o parque como se compara esses valores a CUDENG não poderia destinar essa verba para manutenção do parque para que a prefeitura possa manter ao menos durante um tempo de carência de 15 20 anos 30 anos como costumam ser os contratos com a iniciativa privada o senhor Tiago também eu pergunto a exemplo do que foi mencionado que em Araxá o contrato de concessão foi rescindido após 4 anos de prejuízo o contrato de concessão o contrato da SCP água mineral será rescindido também após 4 anos de prejuízo e seguindo aquilo que era previsto no edital já foi tomada essa decisão e também para o senhor Tiago peço licença para fazer uma última pergunta os municípios como foi o caso por exemplo de Lambari que já aprovou a lei municipal já tem a empresa criada esses municípios receberão os direitos minerários das águas independente de qualquer edital concorrência com a iniciativa privada parece que pelo que eu recebi de informações aqui na cidade foi prometido a prefeitura que após a criação dessa empresa os direitos minerários seriam transferidos imediatamente para o município porém também segundo informações após a criação dessa empresa que aconteceu há pouco mais de um mês a Codência informou que não poderia fazer essa transferência nesse momento devido às eleições então eu pergunto se procede essa informação e se havendo de fato esse impedimento no período eleitoral se após as eleições ou seja setembro outubro novembro os direitos minerários serão transferidos para o município de Lambari como foi mencionado aqui muito obrigado agradeço mais uma vez a todos e fico à disposição também para oferecer mais algum esclarecimento ou responder a perguntas que passam de surgir muito obrigado Paulo nós que agradecemos nós vamos dar sequência à escuta dos nossos convidados e após a escuta dos demais convidados eu vou passar para o Thiago pela Codente para responder os seus questionamentos e eventualmente de outros convidados e convidadas também eu passo agora as considerações da Ana Paula Lemes de Souza Ana Paula é vice-presidenta da OSC Nova Cambuqueira bem-vinda Ana Paula com a palavra para suas considerações obrigada gostaria de cumprimentar e agradecer a presidenta da sessão deputada Beatriz Serqueira tanto pela parceria com o circuito das águas quanto pela aprovação do requerimento de extrema importância para nós e pela presidência da sessão e gostaria em nome dela de estender os nossos agradecimentos para os demais deputados da comissão de administração pública gostaria também de estender os nossos cumprimentos a deputada Ana Paula Siqueira ao deputado professor Cleiton que estiveram aqui mais cedo e fizeram falas de apoio às nossas lutas em defesa das águas do circuito das águas do sul de Minas e gostaria de cumprimentar aos demais presentes na mesa e frisar aqui a presença aqui na sessão e também online dos povos das águas da Mantiqueira que são os povos diretamente afetados por essa situação que estamos vivendo perante essas consultas públicas e alienações referentes gostaria de pedir para colocar minha apresentação por gentileza pode passar por favor mais um no final do ano passado nós fomos surpreendidos por essas consultas públicas e possíveis alienações referentes ao território dos povos das águas da Mantiqueira aos parques às termas e também aos direitos minerários da Codenge que são as águas e os povos das águas têm uma relação de co-constituição de mútua imbricação são os nossos corpos e a nossa vida que estão sendo afetados por todo esse processo e mais nos surpreendeu ainda que quando fomos olhar uma consulta pública existe uma certa inversão no próprio nome porque segundo foi divulgado essa consulta estava buscando apresentar os bens os ativos da Codenge para os apetites do mercado quando na verdade o processo de consulta pública deveria ser para ouvir as populações residentes que são constituídos nessa relação de afeto de memória de história de cultura relacionada às águas que é uma relação milenar que há mais de mil anos nós temos essa relação com esse espaço com esse território e água para nós como nós costumamos dizer nós somos água sem água a água ela funciona como um elemento identificador de um povo ela representa um modo de vida uma forma de se relacionar com essas águas que passa pelas relações medicinais com as águas termais águas minerais que é uma relação secular ancestral um direito ancestral dos povos das águas da Mantiqueira que não foram ouvidos nesse primeiro momento com a publicação das consultas públicas e levando isso em consideração como eu disse são o que está em jogo aqui é o território dos povos das águas correspondente ao maior acervo hidromineral do planeta que é o parque de Caxambu também as termas de Antônio Carlos de Poços de Caldas que é o primeiro estabelecimento termal do Brasil e também o Museu das Águas que teve um breve funcionamento por um dia na cidade de Lambari e que tinha como objetivo construir o acervo e as memórias dessa relação ancestral que os povos das águas da Mantiqueira estabelecem com as suas águas hidrominerais pode passar por favor também numa segunda consulta pública foi disponibilizado desse projeto Águas Minerais que se referem aos direitos de lavra de Caldas Conceição do Rio Verde Cambuquira Lambari lembrando que Cambuquira as águas que foram disponibilizadas o parque ele é público em Caldas existe um balneário público que oferece tratamento gratuito pelo SUS com as águas termais e é no mínimo uma inversão de valores que se faça uma consulta pública primeiro perante o mercado e depois que sejam ouvidos os povos e esperamos que se os povos forem ouvidos que não sejam ouvidos moucos porque durante o processo de constituição da sociedade em conta de participação que o Paulo também colocou foram ouvidos moucos houveram muitas impugnações ao edital a apresentação de irregularidades ingresso de ação civil pública e muito pouco ou nada foi feito desde então pode passar por gentileza eu queria lembrar aqui que existe uma vasta legislação no estado de minas no Brasil as legislações relacionadas às águas minerais elas começam por volta de 1870 no estado de minas de proteção às águas e ao aquífero que eu gostaria de lembrar o aquífero do circuito das águas ele é mais antigo que o aquífero Guarani são águas de longo tempo de residência de mais de 45 mil anos de mineralização e elas podem chegar a uma profundidade de 5 quilômetros são é uma constituição muito rara e essas águas elas encontram os parques aqui no circuito e encontram esses coletivos que são constituídos em decorrência das águas medicinais no seu território e que por conta de uma certa um certo desprezo do estado de minas hoje infelizmente estão em risco e dentro dessa diversidade cosmológica eu coloquei aqui só para se entender que as águas elas são minérios sim mas são bem de uso comum como garante a nossa constituição são direito ancestral como garante o decreto municipal de Caxambu que tombou o ato de coleta das águas são direitos humanos como garante a ONU como garante o decreto 2121 de Cambuquira que reconhece o uso público dessas águas e são também regulamentadas pela resolução 76 que vai garantir uma uma ligação entre a gestão das águas potáveis comuns com as águas minerais porque são todas água são todas águas e elas se interconectam não dá para separar falar que um aquífero é um tanque quando para as populações residentes um aquífero é uma mãe é um parente é um bem ancestral com o qual nós não vivemos sem e dentro dessa diversidade legislativa pode passar por favor só lembrando que o código de águas minerais ele define as águas minerais como aquelas que são provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuem composição química ou propriedades físicas ou fisicoquímicas distintas das águas comuns com características que lhes confiram uma ação medicamentosa e o que nós estamos vendo é cada vez mais a água deixando de ser um bem medicinal para se tornar um mero commodity pode passar por favor a constituição do estado de minas ela garante uma proteção irrestrita às águas e ao circuito fala assim o estado juntamente com o órgão colegiado representativo dos segmentos do setor definirá a política estadual de turismo observadas as seguintes diretrizes e ações criação de fundo de assistência ao turismo em benefício das cidades históricas e estâncias hidrominerais inciso 8 manutenção e aparelhamento das estâncias hidrominerais no artigo 249 a política hídrica e minerária executada pelo poder público se destina ao aproveitamento racional em seus múltiplos usos e a proteção dos recursos hídricos e minerais observada a legislação federal no artigo 250 para segurar a efetividade do objetivo do artigo anterior o poder público por meio do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e sistema estadual de gerenciamento de recursos minerários observará entre outros os seguintes preceitos criação de incentivo a programas nas áreas de turismo e saúde com vistas ao uso terapêutico das águas minerais e termais na prevenção e no tratamento de doenças pode passar por favor a lei estadual 17.110 ela vai definir o que são instâncias hidrominerais e dentro das instâncias hidrominerais estão previstos alguns requisitos como instalações crenoterápicas de uso público adequadas da natureza das águas área de proteção ambiental fonte de água mineral termal mais uma vez enfatizando a natureza especial enquanto um bem hídrico diferenciado das águas minerais pode passar por favor a portaria 517 do ministério de minas e energia quando fala das competências da comissão permanente de crinologia que está vinculada à ANM fala o seguinte fomentar a doutrina crinológica e cursos multi e interdisciplinares em todo o território nacional sugerir políticas públicas e ações para o desenvolvimento da indústria de águas minerais e crinoterápicas pode passar nós temos também o decreto lei 7.841 que vai falar do aproveitamento das fontes e vai falar e mais uma vez enfatizar a questão da face medicinal das águas e falando que o governo ele expedirá uma lei concedendo favores às instâncias hidrominerais e inclusive definindo o que seriam as áreas de proteção como que essas águas devem ser como elas devem ser protegidas e ter o uso racional garantido pode passar e agora vamos ao estatuto social da CODENGE observada a legislação federal estadual pertinente a CODENGE poderá proteger e preservar mananciais em instâncias hidrominerais de que detém a concessão estamos vendo aqui não é exatamente isso está lá em uma das das disposições estatutárias da própria CODENGE pode passar por favor pode passar bom aqui nas instâncias hidrominerais e essa minha denúncia que eu gostaria de fazer depois de trazer essa vasta legislação que protege os mananciais as fontes os aquíferos eu gostaria de trazer aqui que as instâncias elas estão passando por problemas muito sérios a começar por problemas de potabilidade nós ingressamos com uma ação civil pública em 2014 em Cambuquira porque nós temos um índice crescente de nitrato nas fontes medicinais daquele aquífero milenar em pouco tempo nós humanos estamos destruindo por precarização e absoluto desrespeito e desprezo pelas instâncias hidrominerais como um todo no planejamento das políticas públicas Cambuquira a fonte gasosa em 2013 apresentava um índice de 14,17 miligramas por litro de nitrato o que indica uma contaminação de razões antrópicas já foi detectada a origem dessa contaminação em curso e já ultrapassou o índice definido pela resolução do CONAMA 357 que define o limite de 10 miligramas por litro de nitrato Cambuquira já passou ainda está dentro da RDC 274 da Anvisa que dá o limite de 50 mas existe um crescente que indica uma possibilidade de mistura entre as águas superficiais as águas rasas com as águas do aquífero profundo que é caso aconteça é algo completamente irreversível e lamentável e dentro dessa dessa mesma situação nós temos a cidade de Lambari isso um próprio estudo da Codeng detectou isso você pode passar por favor que nas fontes em Lambari houve uma variação entre 4 e 5 miligramas por litro o que pode indicar mistura de águas subterrâneas de aquíferos superiores locais contaminados por esgotos com as águas minerais próximas à captação dessas isso é a fonte o SIGA circuito das águas da própria Codeng pode passar por favor nós temos enfrentado também problemas tubulares nós tivemos que ingressar também com a ação civil pública lá na instância hidromineral de Cambuquira pedindo recaptação de fontes que é do século passado então nós temos problemas com os materiais riscos de rompimento e nós pedimos a recaptação da fonte sulfurosa e magnesiana que foi solicitado judicialmente para que a Codeng fizesse pode passar por favor nós temos riscos de contaminantes bacteriológicos nas águas e isso levou à mobilização de audiências e várias reuniões públicas nós tivemos que ingressar com uma ação civil pública contra a Codeng porque estavam construindo uma estação de tratamento de esgoto dentro do parque das águas então isso já se percebe a total inversão de valores pode passar por favor pode passar também e quanto à contaminação das fontes por nitrato nós conseguimos o sucesso judicialmente nós tivemos ali uma uma sentença favorável obrigando a Copasa Codemig e município de Cambuquira a fazer o esgotamento do córrego da Lavra que é uma das fontes de contaminação pode passar por favor a condenação foi assim apresentem no prazo de 60 dias contados da sua intimação projeto de saneamento sanitário da área montante das captações de água mineral do parque das águas de Cambuquira implementando e apresentem projeto de recuperação das águas e margens lembrando aqui que conforme a nossa constituição federal aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei e até hoje nada foi feito nenhuma medida efetiva socioambiental foi implementada enfim então utilizando de recursos para não resolver um problema que é um problema urgente que afeta diretamente os povos das águas e tem sido colocado como uma questão menor pode passar por favor houve também nós estamos vivendo uma situação de redução de vazão pode passar em Cambuquira nós fizemos uma medição e comparando aí os dados de 2001 e 2018 houve uma queda vertiginosa da vazão das fontes pode passar o mesmo acontecendo em Caxambu você pode observar aí os dados de Caxambu que nós temos é desde 1941 até 2018 quedas drásticas de vazão das fontes de águas hidrotermais pode passar por favor e para finalizar a própria Codenji já apresentou as recomendações dela no SIGA o SIGA que foi um estudo bastante amplo que foi discutido com as comunidades locais para a necessidade de atualizar os nossos conhecimentos sobre as águas hidrominerais as nossas fontes hidrominerais e ficou determinado algumas recomendações relacionadas às urgências de nosso tempo na gestão desse território monitoramentos hidroquímicos isotópicos bacteriológicos de cargas hidráulicas das vazões das fontes hidrominerais instalação e monitoramento de estações pluviométricas cuidados ambientais para minimização e controle de fontes de contaminação dos solos e águas subterrâneas dos aquíferos rasos relacionados com a área do parque e seu entorno controle contínuo de fontes de geração de efluentes sanitários e resíduos sólidos identificação de área de inundação do lago batimetria do lago qualidade fisico-química bacteriológica das águas e sedimentos do lago identificação das fontes e cargas poluidoras dentre várias outras recomendações que foram expedidas pela própria Codenji pode passar por favor mais uma então senhores deputados senhoras deputadas o que nós gostaríamos de pedir aqui é primeira questão que os povos das águas sejam os primeiros a serem considerados em quaisquer consultas públicas e processos de alienações os povos cujas águas eles dependem tem essa relação ancestral memorialística afetiva umbilical são povos que tem água mineral como líquido uterino que não podem ser retirados simplesmente desse processo de consulta pública para colocar no cardápio do mercado então meu pedido aqui e a sugestão senhoras deputadas e senhores deputados é que seja instituída uma comissão especial das instâncias hidrominerais com o objetivo em 60 dias em determinar todos esses descumprimentos legislativos ilegais relacionados aos riscos a esse aquífero que eu repito aqui é mais antigo que o Guarani e são fontes milagrosas de poderes inimagináveis e que são verdadeiras joias são verdadeiras riquezas no sentido daquilo que flui da vida para os povos mineiros para os povos mineiros como um todo e também pedido para que seja apresentado um monitoramento pela Agência Nacional de Mineração um levantamento dos índices do nitrato levantamento cronológico e também quanto às vazões para que isso tudo seja efetivamente colocado em jogo e que nós possamos não inverter os valores mas que os povos e essa relação enquanto direito ancestral às águas seja tomado em primeiro lugar muito obrigada Paula nós que agradecemos a sua presença e participação conosco na verdade eu quero também agradecer a todas as convidadas em que pese a primeira convidada a falar nós ainda vamos ter mais uma convidada Maria Antônia que está conosco virtualmente então a nossa convidada aos nossos convidados por todo o conteúdo do debate que está sendo apresentado a audiência pública ela tem exatamente esse sentido da escuta é de um processo público é por isso que eu sempre sou defensora de audiências públicas eu raramente faço reuniões privadas faço reuniões em gabinete acho que esses processos são os melhores porque toda a sociedade mineira brasileira pode acompanhar a discussão não só em tempo real mas posteriormente porque fica tudo disponível à sociedade inclusive os estudos que foram apresentados aqui e os encaminhamentos decorrentes dessa audiência então quero muito agradecê-la e agradecer a todos os nossos convidados também por todo o conteúdo do debate da análise das proposições isso serve de alerta também de conteúdo para todos nós parlamentares que temos a obrigação de defender os interesses das mineiras e dos mineiros dos nossos territórios modo de vida no meu caso eu defendo é o bem viver a coletividade e não interesses do mercado eu quero convidar então exatamente agora a Maria Antônia que está conosco por videoconferência para que ela também traga sua contribuição ao debate a Maria Antônia é vice-presidenta da Sociedade Amigos do Parque das Águas Ampara então cumprimentá-la Maria Antônia e te passar a palavra para as suas considerações muito obrigada Bia eu agradeço e elogio a sua postura que realmente é gratificante para nós ter a oportunidade de estar numa audiência desse nível e cumprimento também em seu nome todos os deputados e deputadas e todos os ouvintes todos os participantes que estão nesse momento tão crucial para o nosso destino né se preocupando e se interessando por esse assunto que nos é tão caro e tão tão imprescindível é antes de mais nada eu queria levantar uma reflexão sobre o papel do Estado né foi dito por várias pessoas aliás muito bem dito né doutor Rodrigo inclusive colocou a importância dos gestores como cuidadores né como administradores e não proprietários do bem público o bem público é do povo né e é necessário que o povo seja ouvido que as comunidades sejam ouvidas aliás nós da Ampara que fomos criados há 21 anos estamos desde 2001 nessa batalha e já passamos por diversos governadores diversos prefeitos e a gente continua aqui continua nessa luta porque a gente acredita nessa luta a gente acredita que são bens de imensurável imensurável valor das nossas instâncias hidrominerais e nesse sentido eu queria refletir também sobre essa questão dos direitos minerários sobre essa questão da das privatizações porque é muito curioso né o estado incorpora esses bens como bens públicos do povo mineiro e aí inicialmente era hidrominas depois é incorporado pela Comig a maioria que deve ser lembrada Comig né Companhia Mineradora de Minas Gerais que depois se transforma na Codemig aliás numa época que foi levantada uma CPI da Comig muita coisa foi colocada para baixo do tapete e simplesmente se transformou na Codemig e esses bens estão passados bens públicos né do povo mineiro que são passados de mudança em mudança de empresa e agora a Codemig também se se desfaz quer dizer se divide em Codenge e Codemig e já ouvi uma conversa também de que está tentando uma autorização legislativa para se privatizar e aí fica a primeira pergunta né na medida em que ela aliena os bens públicos que estavam sob o cuidado dela os bens do Estado né e ela se privatiza quem fiscaliza e quem monitora essas privatizações essas alienações essas concessões que são feitas enfim é uma das questões que eu gostaria de jogar para reflexão e considerar principalmente que na medida em que vai se mudando de governo vai se mudando de gestor né aparece que o vínculo vai ficando muito escasso né aqui em Caxambu por exemplo a gente vê a Codenge tratando o nosso parque das águas de uma forma muito distante parece que não compreende a importância de um parque de águas para uma instância hidromineral nós somos do circuito das águas distâncias hidrominerais o que significa isso são municípios que nasceram que vivem que se mantém através das águas minerais que são geradas nos seus parques né então a importância desse ambiente que é muito diferente de uma exploração de água num lugar que não tenha esse tipo de característica então para início de conversa a gente tinha que ter uma legislação especial para as distâncias hidrominerais e tem e tem mas parece que está sendo desconsiderada ano a ano cada vez mais desconsiderada nós temos na ANM uma comissão permanente de crinologia a crinologia é o tratamento pela ingestão de águas né que deveria estar cuidando da questão do termalismo da questão da crinoterapia do desenvolvimento das instâncias da manutenção das instâncias e isso parece que ficou no passado vocês teriam uma ideia um dos poucos componentes dessa comissão é o presidente da ABINAM da Associação Brasileira de Águas Minerais Engarrafadas das indústrias de águas minerais então é preciso fazer uma diferenciação quando se fala em água mineral terapêutica medicamentosa com propriedades físico-químicas diferenciadas né e com terapêuticas diferenciadas a gente precisa analisar a importância delas enquanto alimento dessas instâncias hidrominerais elas estão na base da vocação dessas instâncias que tem uma vocação pelo turismo saúde de bem-estar né de cura de lazer mas ligado a isso não é um turismo de qualquer digamos de qualquer modalidade é um turismo que tem uma consistência uma vocação precisa ser trabalhado com consistência porque aí o turismo é uma consequência desse trabalho então não pode ser tratado como enfim apenas atraindo pessoas temos que atrair pessoas para virem vivenciar aquilo que nos é peculiar aquilo que é o nosso trunfo que é o nosso diferencial então um bom trabalho feito através dos balneários através da divulgação do conhecimento né do aprofundamento dessas terapêuticas seria a consistência maior para o nosso turismo então nesse sentido quando a gente fala da privatização de um parque de águas para uma iniciativa privada quer dizer a concessão de um parque de águas para iniciativa privada a gente não sabe até que ponto essa característica que gera tantos benefícios vai ser trabalhada de forma adequada até porque no edital que se coloca não se trata disso né apesar de que nós pleiteamos há muito tempo esse tipo de postura como o doutor Rodrigo falou e muito bem dito é necessário que as comunidades que conhecem que vivem que tem a vivência dessas suas realidades sejam ouvidas porque se não se ouvir as comunidades a coisa fica superficial fica de fora para dentro e a coisa precisa ser de dentro para fora para que haja um respeito a esse diferencial um respeito a esse trunfo essa vocação essa característica que nos dá vida que faz parte da nossa história da nossa identidade né e que na medida em que seja bem trabalhada ela se multiplica naturalmente você não precisa nem de marketing as pessoas vêm e no boca a boca elas vão divulgando porque se se encantam se encantam com os nossos parques se encantam com as nossas águas isso é o grande ativo que eu não gosto dessa palavra porque eu acho que é até um desrespeito né porque hoje em dia a Codente considera que esses parques e essas águas são propriedade privada dela ela faz o que quiser com isso e não vejo assim acho que não é possível ser visto assim é um desrespeito ao bem público né é um desrespeito aquilo que nos dá vida aquilo que faz parte da nossa da nossa história não pode ser tratado como um ativo como um um equipamento sabe isso é muito triste ver a forma como nós somos tratados né como foi muito bem dito aí pela Ana Paula pelo Paulo pelo doutor Rodrigo por todos que me antecederam é uma questão muito maior é uma questão muito mais profunda do que uma situação onde se visa simplesmente o lucro né a gente precisa de sustentabilidade que não se traduz simplesmente numa sustentabilidade econômica a sustentabilidade econômica vem como consequência de uma sustentabilidade mais ampla né porque essas águas todas são geradas em parques então começa por aí se a gente não tiver um tratamento adequado para essas ambiências para esses parques para esse ambiente que envolve que gera que oferta a nós essas águas a gente não tem águas que possam ser concedidas como direitos minerários a gente vai ter um problema muito sério a gente não tem existência enquanto instância hidromineral se a gente não tiver uma preocupação com a preservação de todo esse contexto e essa preservação passa também pelo aspecto social pelo aspecto histórico tudo isso como o doutor o Rodrigo falou é muito mais amplo do que simplesmente um negócio isso não é um simples negócio não é atraindo turistas em termos de número que você vai fazer alguma diferença e além do mais eu fico me perguntando né quando se coloca que o parque das águas de Caxambu é deficitário deu um prejuízo para a Codente de 4 milhões e quando a prefeitura de Caxambu diz que não quer assumir porque não tem dinheiro para tocar e porque não tem porque enfim isso geraria um prejuízo eu fico me perguntando qual a mágica que uma empresa privada vai fazer para que ela tenha o lucro para ela e que ainda pague a Codente né pelas exigências que são feitas num edital né e que se promova uma série de obras obras que me preocupam muito em relação a um ambiente desse que tem um subsolo extremamente delicado né e na medida que você faz obras você tem que ter você que vai fazer restaurantes bases lanchonetes você precisa cavar você precisa fazer sistema de esgoto canalização de água e é um no caso de Caxambu então a gente tem 12 fontes diferenciadas né num espaço tão pequeno 200 mil metros quadrados cada fonte dessa cada água dessa tem um caminho peculiar um caminho específico se você começa a cavar um ambiente desse você corre muito risco e depois se você mistura essas águas se você cria problemas para essa ambiência como é que a gente fica né como é que ficam os parques como é que ficam as nossas instâncias hidrominerais na medida que se tenha uma interferência nociva que pode acontecer se a gente não tem critérios muito bem desenvolvidos nós não temos um plano diretor que nós vimos há quanto tempo fizemos dois fóruns a Ampara fez dois fóruns de 2017 e 2018 trouxemos inúmeros especialistas debatemos esses temas colocamos essas questões todas na consulta pública que a Codenji fez a gente reivindicou várias várias coisas inclusive um plano diretor uma gestão compartilhada um conselho que pudesse dar uma possibilidade de controle social uma possibilidade de fiscalização de acompanhamento nada disso foi contemplado então é uma consulta pública para inglês ver não funciona não é assim e aí me solta um edital em plena época eleitoral todo mundo em campanha eleitoral começando hoje para ser aberto dia 10 de outubro como é que a gente vai debater isso de forma mais detalhada analisando ponto a ponto é muito complicado tudo isso é um desrespeito é passar por cima de toda uma comunidade é passar por cima de uma discussão mais ampla com quem é afetado por todo esse processo é o nosso destino que está em jogo é o destino de todo o circuito das águas é o destino das instâncias hidrominerais que estão sendo tratoradas tratoradas por esse processo então é um apelo que a gente faz né é um apelo que se considere que se suspenda esse edital de licitação que foi lançado agora uma semana né que a gente nem mais esperava esse ano já que estamos em ano eleitoral né para que a gente possa ter uma audiência pública decente que realmente discuta os pontos importantes até o nome do parque das águas de cachambu eles preveem possibilidade de mudança como é que fica a nossa história o nosso vínculo né para nós isso é um sítio sagrado para nós isso é muito mais do que um negócio para nós e para muitos que vem anos e anos e anos nos visitar por conta desse parque por conta dessas águas não é qualquer turismo que 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 nos que nos pertence digamos assim né o turismo adequado para a nossa região para o circuito das águas para as instâncias hidrominerais é um turismo que vem buscar um um atrativo diferenciado né o que atrai os turistas aqui é diferenciado não é só o lazer é a saúde é o bem-estar é a possibilidade de cura tem pessoas que vem que se mudam para as nossas cidades em busca de cura porque se beneficiam dessas águas se beneficiam dessas ambiências não são só as águas são os ambientes dessas águas os parques fazem parte desse contexto eles estão imbricados eles estão interligados totalmente interligados não tem como você separar gestão de parque gestão de águas a meu ver aliás é uma questão muito séria também como é que essas águas são exploradas anos e anos a fio agora inclusive pela colocação do Paulo de uma forma muito inadequada né gerando prejuízo e como é que são essas águas exploradas anos e anos a fio e nada reverte para a manutenção desses parques nada reverte para a preservação do berço que gera essas águas como é que é isso onde é que está o papel do Estado nisso na proteção no desenvolvimento do bem público do bem dos mineiros onde é que fica esse papel como é que está indo essa coisa ligada a lucro ligada a negócio ligada ao econômico acima de tudo acima da história do nosso povo acima da nossa identidade né passando por cima mesmo em função de que de uma decisão de um gestor de alguém que resolve fazer assim ou fazer assado e que desconsidera todo esse povo que vive nessa região isso não é justo isso não é não é adequado isso não é correto isso não é democrático né então fica aqui o apelo mesmo para que se suspenda esse edital de concessão do parque das águas e que na medida que de acordo com o que o presidente da Codenjo Thiago Toscano falou que vai haver uma que vai haver que vão desfazer o contrato com a SCP que explora nossas águas que a gente possa também estar reivindicando aí uma gestão integrada desses parques desse parque com a gestão das águas para que na medida em que essas águas sejam de alguma forma exploradas que o que se tenha de recurso que reinvista-se na manutenção na preservação desse ambiente tão precioso tão delicado tão maravilhoso que a gente tem que acho que deve ser reverenciado como ambiente sagrado né e nunca em prol de uma lucratividade principalmente que vai encher bolso de acionistas que nem se sabe quem são ou de empresas privadas que na maioria das vezes só trabalha pelo lucro e sabe Deus o que vão querer fazer no nosso parque para que se possa ter um retorno financeiro já que nem a Codendi nem a prefeitura consegue né um retorno financeiro a gente fez várias propostas nós chegamos a mandar proposta enquanto ONG né a gente poderia ter uma gestão compartilhada com o estado compartilhada com a prefeitura estamos dispostos a ajudar estamos há 21 anos nessa batalha e não somos ouvidos não somos considerados somos desprezados né então é muito curioso isso tudo que está acontecendo eu gostei muito do que o doutor Rodrigo falou também com relação ao licenciamento ambiental né essa forma simplificada de licenciamento que passa por cima dos estudos que não considera os riscos como é que ficaríamos nós se uma empresa dessas privada que não tem compromisso nenhum não tem vínculo com a gente se ela faz uma grande bobagem dentro de um parque desse que é imensurável o prejuízo não tem dinheiro que pague não é dinheiro que vai pagar né como é que vai ser compensado isso como é que fica isso isso o edital não se refere a isso na verdade quem é penalizado é a concessionária e quem recebe a indenização ou o que seja é a codenge e o parque e quem gere essas águas quem gera essas águas né quem quem nos nos oferece nos oferta eu costumo dizer que é uma dádiva divina você ter no caso do nosso parque 12 fontes diferenciadas com propriedades fisico-químicas diferentes com aspectos terapêuticos diferentes num espaço tão pequeno isso é o único no planeta gente e a gente parece que não está vendo não está valorizando não está considerando como é que pode talvez as pessoas não conheçam direito né a coisa fica muito a vida é corrida as gestões são feitas de longe ou sem se preocupar realmente com o que está se mexendo talvez que não nos ouçam não nos ouvem não nos consideram estamos batendo nessa tecla estamos nos empenhando sempre enfim é uma coisa repetitiva a gente passa por governos a gente passa por prefeitos e a gente continua batendo na tecla é o maior valor que a gente tem é o coração né o nosso coração é o que a gente tem de trunfo de diferencial né então vamos trabalhar de acordo para que a gente possa ter um turismo consistente um turismo que se sustenta um turismo que não fica à mercê de um restaurante mais bonito ou um bar mais interessante ou um evento mais enfim é claro que a cultura também é importante e a gente não nega isso de forma nenhuma né principalmente no que diz respeito aquilo que nos é cultural em termos históricos do nosso povo que é isso que atrai os lugares que tratam a sua própria cultura o seu próprio histórico de forma adequada sempre tem visitantes que os visitantes vão para ver aquilo que se tem de diferente né o que que se oferece ali que não se oferece em outro lugar porque um bom restaurante você pode ter em qualquer terreno baldio por exemplo as praias no Rio de Janeiro né são as praias que atraem agora as praias dão lucro não não dão lucro quem dá lucro são os restaurantes os hotéis que se beneficiam disso o comércio assim também em Caxambu assim também no Circuito das Águas os negócios estão fora do parque o parque é uma área preservada uma área reverenciada uma área que precisa ser cuidada sim com manutenção sim então por exemplo nesse edital se prioriza obras supérfluas e deixa os fontanários que estão necessitando muito de um restauro ao longo de 12 anos ao longo de 12 anos e as obras de banheiro de lanchonete de restaurante de bar ou café ou o que seja que vão inventar lá dentro pra gerar lucro pra essa empresa pra que ela possa pagar a outorga pra Codenji no primeiro ano então eu fico me perguntando que ordem de valores é essa tem muitos pontos nesse edital que precisam ser questionados e se não houver outra forma que a gente vem pleiteando há anos que haja que se converse sobre outras formas de gerir esse patrimônio imensurável e maravilhoso e precioso que gera essas águas tão maravilhosas se não houver outra forma que se tenha um plano diretor que se tenha critérios que se tenha forma de controle da população da sociedade pra fiscalizar pra acompanhar pra monitorar porque nada disso nada disso tá sendo contemplado nesse edital que vem tratorando em época eleitoral então fica aqui o meu apelo pra que também a ANM se manifesta em relação a isso em termos da comissão permanente de crinologia como é que ficam os nossos tratamentos né a nossa vocação de cura das instâncias hidrominerais na medida em que se entrega um parque desse pra uma iniciativa privada que vínculo que compromisso vai ter nesse sentido então um apelo tanto a ANM quanto ao governo do estado quanto a quem sabe o MP o doutor Rodrigo tá aí pra me dizer se é cabível ou não né uma medida cautelar uma liminar alguma coisa que suspenda esse edital em época eleitoral que eu também não sei se isso é legal se for legal não é ético porque nesse momento como é que a gente vai conseguir uma audiência pública específica sobre esses pontos todos que precisam ser discutidos e amplamente debatidos com a população afetada é isso muito obrigada pela atenção de vocês Maria Antônia nós que agradecemos sua presença e participação conosco e passo agora para as considerações do Otávio Augusto o Otávio arqueólogo na cidade de Conceição do Rio Verde e aqui está representando também o espaço Zambo de cultura popular Otávio te passo a palavra para as suas considerações então bem-vindo obrigado boa tarde a todos a presidente deputada Beatriz Serqueira aos demais deputados aos integrantes da mesa bem eu gostaria de falar mais do que como arqueólogo como um coletor das águas do distrito de águas de contendas no município de Conceição do Rio Verde bem nós temos uma relação com essas águas como foi bem dito pela Ana Paula e os demais colegas que ela tem alguns milênios de existência a gente tem aí os indícios da ocupação humana no sul de Minas pontualmente no circuito das águas que remonta mais ou menos a uns 10 mil anos atrás então desde esse período essas primeiras comunidades humanas já reconheceram todo esse patrimônio natural relativo à hidrogeologia do circuito das águas há mais ou menos 3 mil anos atrás a gente tem a chegada de novos povos a essa região que também reconheceram esse patrimônio relacionado às águas e também usufruíram dos benefícios dessas fontes nós temos também aí entre o final do século XVIII início do século XIX meados do século XIX a formação e a constituição em si dessas cidades que se deu inclusive no entorno dessas fontes então todas essas cidades se a gente for analisar seja a nomenclatura oficial sejam os próprios topônimos históricos eles têm uma relação direta com essas águas então a gente vê por exemplo Lambari Águas de Contendas Cambuquira todos eles têm essa relação direta com as águas então enquanto um membro um pertencente a esse coletivo desse povo das águas eu gostaria de trazer aqui a minha preocupação exatamente de como seria a gestão porque esse território ele é marcado por conflitos desde o início desde quando se teve o reconhecimento dessas águas é um território onde acontece esse conflito então é uma questão que a gente vê que não tem sido contemplada nessa atual apresentação que tem sido feita para nós através do Estado de Minas Gerais é desvincular totalmente esse patrimônio cultural relacionado às águas como uma coisa secundária em relação a essa exploração econômica então quando nós dissemos ratificando a fala do deputado professor Cleiton quando nós queremos exatamente a transferência da titularidade dos títulos minerais referentes ao lote 5 do projeto das águas minerais da Codenge muito mais do que visar a exploração mineral dessas águas nós queremos a gestão local desses títulos minerais porque a partir de então o que acontece nós temos como nós vemos aqui realmente uma situação conflitante nós temos o parque das águas de algumas cidades que está sob administração do município e nós temos uma coisa que chama muita atenção que essa transferência de titularidade os processos minerais fazem referência às fontes então é o acesso às fontes que está em jogo aqui que é a grande questão que a gente quer debater em relação também à questão do licenciamento ambiental por exemplo o parque das águas contendas passou por uma reforma alguns anos atrás e não foi contemplada em momento algum a questão arqueológica sabendo que essa região já é visitada no mínimo desde o século XIX e segundo informações das pessoas que participaram das obras inclusive foram encontrados diversos artefatos arqueológicos lá e não foram em momento algum foi feito nenhum estudo que poderia trazer informações sobre o uso dessas águas que não foi contemplada através dos relatos históricos por exemplo e também seguindo nessa questão do licenciamento ambiental eu queria apresentar um pedido de informações ao Ministério Público de Minas Gerais sobre a fiscalização da aplicação efetiva da CEFEM que é a compensação financeira pela exploração mineral daquilo que está sendo feito no Circuito das Águas hoje envolvendo também o município de Caldas que também está em pauta na nossa discussão de hoje então basicamente era isso muito obrigada nós vamos ao final fazer os encaminhamentos eu convido agora para fazer uso da palavra o coordenador do Núcleo de Defesa Ambiental da Aliança em prol da APA de Pedra Branca Bruno Elias Bernardes agradecendo pela presença e te passando a palavra para as suas considerações muito obrigado senhora presidenta primeiramente boa tarde cumprimento também os demais membros na pessoa da senhora cumprimento a todos os presentes bem como aqueles que nos assistem pelos meios virtuais primeiramente gostei de agradecer deputada pela oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo esse tema a senhora é sempre muito solista com as nossas questões nós já estivemos aqui em uma audiência pública para tratar da questão da NB da qual um dos encaminhamentos foi um projeto de lei de autoria da senhora nossa comunidade fica muito satisfeita também temos o projeto de lei da criação da APA estadual uma discussão que se iniciou com o deputado Rogério Correia há muitos anos atrás que a senhora encampou com o projeto também que foi apresentado a qual nós também ficamos muito satisfeitos e agradecidos sempre com a sua solicitude para nossas demandas represento aqui uma entidade que se chama Aliança em prol da APA da Pedra Branca é um movimento social que iniciou em 2014 em prol da defesa da Serra da Pedra Branca que pega vários municípios Caldas Andradas Santa Rita e Ibitura de Minas e a partir disso nós trabalhamos com a defesa de todo o meio ambiente econômico social político da nossa cidade e da nossa região em 2017 nós nos formalizamos então nós temos a grata satisfação de este ano completar cinco anos de formalização dessa entidade a qual tem sempre trabalhado pelo desenvolvimento econômico da nossa região fico muito contente do convite de poder estar aqui hoje representando o núcleo de defesa ambiental da Aliança para tratar de um assunto que nos é muito caro para todos nós caldenses as águas de pocinhos do Rio Verde são um dos grandes patrimônios que nós temos na nossa cidade e seria muito uma felicidade muito grande estar aqui podendo tratar de políticas públicas positivas acerca da questão das águas medicinais que nós temos lá mas infelizmente não é possível trazer essa alegria porque há uma indignação aqui hoje de que podem ser alienados pelo Estado de Minas Gerais os direitos minerários que fazem parte das águas do balneário de pocinhos do Rio Verde isso nos causa uma extrema indignação um extremo constrangimento de ver a forma como está sendo realizada através de uma consulta pública que nem sabemos os resultados se tiveram empresas interessadas ou não o vereador Daniel trouxe aqui a possibilidade de uma empresa chinesa adquirir isso nos causa uma extrema indignação as águas medicinais que nós temos em pocinhos do Rio Verde elas já são conhecidas desde o século 19 acerca de suas propriedades o botânico sueco André Regnel encaminhou em meados do século 19 para estudos na Universidade de Uppsala e foram comprovadas as propriedades medicinais das águas de pocinhos e desde então nós temos utilizado de maneira secular as gerações pelas populações essa forma de uso de tratamento de diversos males através dessas águas de pocinhos e isso é algo que nos é muito caro e é muito custoso justamente porque o próprio nome caudas já vem dessa etimologia das águas termais então a nossa história a história do nosso povo já se confunde há séculos com relação a essas águas e o que nós estamos aqui tratando transferência de direitos minerários para uma iniciativa privada isso é extremamente perigoso e muito triste para nós inclusive porque o Balneário o Parque do Balneário foi cedido pelo Estado no ano de 2019 para a Prefeitura foi feito um investimento foi feito uma grande reforma nós estamos enquanto município administrando muito bem o parque o Balneário o uso das águas e agora vem essa notícia de que o direito minerário poderá ser alienado é um pouco confuso até essa lógica se a gente for pensar como está ocorrendo esse processo todo através dessa consulta inclusive nós temos tanto cuidado senhora presidenta que nós já criamos uma lei de tombamento esse ano em que há o processo de tombamento histórico cultural e imaterial do município as águas e o parque do Balneário inclusive há um outro procedimento de tombamento que foi realizado pelo Conselho de Patrimônio Histórico que é o tombamento do uso daquelas águas essa importância que nós enquanto município damos para esse esse importante patrimônio que é essas águas medicinais de pocinhos do Rio Verde inclusive recentemente foi adotado essas práticas medicinais através da cura das águas no SUS foram incorporadas essas práticas ao sistema único de saúde e cá entre nós o SUS é outro que é atacado por esse interesse privatista que sempre tende a buscar dizer da ineficiência da ineficácia da administração quando pertence ao ente público os próprios municípios vizinhos através de parceria já estão encaminhando os seus pacientes também para fazer tratamento no nosso Balneário onde que há ineficácia nisso onde que está havendo ineficiência olha como o município de Caldas tem tratado as suas águas e seu Balneário ouvir falas como a que foram faladas aqui que é ineficaz que dá prejuízo ou qualquer nomenclatura semelhante a isso quando se trata de um órgão público de uma empresa pública administrando algum patrimônio me causa uma certa consternação e até uma confusão olha o que nós temos feito em Caldas e tudo que foi apresentado aqui pelas outras cidades e vem me falar que realmente há uma ineficácia na administração por favor por favor não tentemos de forma alguma fazer com que nós sejamos tratados como bobos respeitem a nossa administração respeitem o nosso povo é isso exatamente isso que nós queremos e é o que nós esperamos até foi citado pelo vereador Daniel que recentemente foi feito o primeiro congresso internacional de termalismo e as práticas das águas termais lá em Caldas e é esse o nosso projeto enquanto município nós estamos lá há gerações cuidando daquele patrimônio e olha quantos avanços nós temos conseguido a partir de que nós temos o pleno administração do que é nosso nada mais do que isso se o governo estadual se a atual administração não respeita o patrimônio do povo mineiro nós temos que demonstrar que nós enquanto população diretamente afetada temos total possibilidade de tomar conta daquilo que é nosso sempre foi assim e sempre vai ser e nós nos colocamos frontalmente contrários a essa possibilidade de alienação para uma empresa privada isso é um absurdo isso é um completo absurdo e é muito interessante se a gente for parar para pensar a forma como tem sido realizado esse procedimento pelo governo abre-se uma consulta pública para saber quem está interessado em adquirir concessões ativos também a partir de aluguel enfim várias formas que já que o governo do estado não possui autorização legislativa para fazer a privatização das empresas públicas então vamos dilapidar o patrimônio para poder desvalorizar essas empresas e facilitar a própria privatização isso já foi chamado isso na década de 90 já era conhecido como a privatização branca então é necessário sim que os órgãos de fiscalização principalmente o Ministério Público estejam atentos ao que está sendo tratado aqui hoje é isso que nós temos que ver como foi feito desde o início dessa consulta pública me parece que é o que está acontecendo aqui é o que parece que está acontecendo até me reporto também ao colega vereador Daniel é acerca da própria sugestão que ele que ele colocou nesta audiência hoje Caldas construiu através de um projeto de lei e criou uma empresa pública para a administração do próprio direito minerário do uso das águas termais então que se transfiram esse direito minerário para a administração pública municipal que é o que me parece é o grande interessado nessa construção toda nós povo caldense povo mineiro é exatamente isso que nós queremos nós queremos tão somente poder continuar com o uso e ocupação das nossas águas do nosso solo como nós temos feito há várias gerações nada mais que isso portanto senhora presidenta apenas para não me delongar muito mais até pelo avançado da hora eu gostaria de propor alguns encaminhamentos a esta comissão gostaria de que primeiro fosse recomendado a imediata suspensão de todos os processos listatórios e consultas públicas dos ativos da Codemig e da Codente eu acho que antes de iniciarmos qualquer discussão tem de ser suspensos esses procedimentos gostaria também de requerer até aproveitando a presença do doutor Rodrigo do qual tenho muita estima de encaminhar uma recomendação um ofício ao ministério público para que ele tome medidas para investigar a forma como está sendo realizada essa privatização essas concessões não me parece que está sendo observada as legislações os princípios da administração pública então é necessário sim que o ministério público enquanto fiscal da lei possa vislumbrar a possibilidade de eventuais ilegalidades dentro desses processos que estão ocorrendo no mais então somente agradecer senhora presidente novamente a possibilidade aqui de realização dessa audiência pública e nos colocar para qualquer eventuais esclarecimentos e maiores motivações agradeço uma boa tarde muito obrigada nós da comissão de administração pública que agradecemos quero convidar para fazer uso da palavra o João Batista vereador também de Caldas por favor é um prazer tê-lo aqui conosco com o senhor para suas considerações em primeiro lugar eu queria dizer para todo esse cidadão cidadã que está aqui uma boa tarde boa tarde porque veja bem eu pelo menos não estou aqui por brincadeira e creio que ninguém está aqui por brincadeira aqui é um direito do vereador é uma obrigação do vereador isto é eu estou defendendo a minha comunidade de Caldas e como ela ali tem o dever de trabalhar em prol do município dela defender o município dela porque veja bem eu acho que o que está acontecendo na nossa naquela cidade que é dita como hidromineral uma falta de respeito porque veja bem o governador do estado não mandou ninguém lá olhar perguntar para a população se eles querem a privatização daquele bem público que é do município dou como exemplo Caldas tem 200 anos são 200 anos que o órgão público que somos nós caldenses que administra aquilo lá que está lá em Pocinho do Rio Verde tanta verdade é que eu já peguei francês que veio fazer tratamento lá em Pocinho do Rio Verde e levei para embarcar em São Paulo eu não sou moleque eu estou com 68 anos eu nunca menti na minha vida quando eu falo eu falo verdade até porque eu tive um pai que me ensinou eu ser homem que é homem que é homem que é homem não mente fala a verdade agora é muito simples falar vamos privatizar aquilo que é de Caldas de Caxambu de São Lourenço de Lambari uai mas peraí onde é que está o respeito? é muito natural que mande qualquer um cidadão do órgão marca uma audiência pública em qualquer cidade que compõe a estância do mineral vai lá consulta o povo vamos chamar o povo na Câmara de Vereador na praça vamos perguntar para o povo se eles querem a privatização não é só chegar assim e meter na mão não olha tudo no mundo tem dono tem propriedade aquilo é propriedade nossa é de Caldas porque não é impossível gente é aquela história mais estado e menos Brasília mais município e menos estado vamos respeitar mais o município porque afinal de contas lá em Caldas tem gente tem gente honesta verdadeira trabalhadeira que não pode ir chegando assim passando por cima não que história que é essa onde é que nós vamos parados nesse país que ninguém respeita ninguém isso aqui o que é isso gente é isso que eu queria deixar bem claro para o governador Romeu Zema que tenha sensibilidade com os municípios que tenha carinho com o povo mineiro nós somos mineiros eu tenho orgulho de ser mineiro isso aqui eu enterrei meu imbigo dentro desse estado e vou morrer dentro dele porque eu tenho orgulho de ser mineiro essa é a grande verdade que eu queria deixar bem claro com certeza vai chegar até o governador Romeu Zema essa fala minha para que ele tenha sensibilidade com os municípios aonde está os trânsitos hidrominerais muito obrigado nós é que agradecemos a presença aqui conosco senhor João Batista quero convidar agora o Luciano Solar que é vereador de Alfenas está aqui conosco participou aqui no auditório de toda a audiência deixar a palavra também aberta ao vereador de Cambuqueira Guilherme caso também queira fazer uso da palavra após o Luciano está bem? eu vou ser breve a audiência já está estendida eu quero dar uma pequena contribuição bem rápida primeiramente parabenizar a todos e todas que falaram todo mundo trouxe informações muito importantes muito relevantes foi acho que uma aula uma aula para todos nós que pudemos assistir e escutar isso aqui hoje ao vivo bem a minha contribuição vai no seguinte sentido eu sou membro do Partido Verde a gente está num trabalho efetivo de conduzir o partido para o seu lugar de origem que é em defesa do nosso patrimônio ambiental e não somente em defesa desse patrimônio mas nós estamos conduzindo o partido para que seja um partido ativo na construção de uma agenda da sustentabilidade uma agenda que leve em consideração os interesses do povo e não apenas os interesses das empresas porque quando se fala em sustentabilidade no Brasil parece que a gente está falando só dos interesses das empresas e todo mundo que coloca a palavra sustentabilidade na boca e não coloca junto povo não está falando de sustentabilidade então a gente tem que trazer a sustentabilidade para o centro do debate por isso que a federação ela é tão importante PV, PCdoB e PT para essa construção de um futuro melhor para o nosso estado e para o nosso país perdão e resumidamente nós pretendemos criar cada vez mais a agenda 2030 os objetivos do desenvolvimento sustentável isso é para ontem no estado de Minas no nosso país e nos municípios isso tem que acontecer se o Brasil não entrar nessa discussão e não produzir conhecimento e estrutura para que isso aconteça nós vamos ficar fadados ao fracasso e ao passado que nós não queremos então está na hora de Minas Gerais assumir esse compromisso e parabenizar mais uma vez todos vocês vamos seguir firmes nessa luta e parabéns demais gostei demais de ouvir o senhor palavra simples homem do povo é muito bom escutar sempre isso obrigado gente obrigada Luciano Guilherme Guilherme que é vereador de Cambuqueira boa tarde a todos que estão presentes na pessoa da deputada eu quero parabenizar a todos que estão aqui e ser breve nas minhas palavras e parabenizar a todos que têm lutado parabenizar a todos que têm lutado por essa exploração de nossas águas firme contra a Codange foi uma tarde produtiva e eu até me assustei com a explanação que teve aqui sobre a Codange investir na Maximus que explora nossas águas de Cambuqueira onde investiu mais de 3 milhões a gente vai ouvir depois a explanação ali da Codange dos representantes mas a gente se assusta ela investiu mais de 3 milhões e hoje está zerado o caixa dessa empresa então a gente precisa sim olhar com carinho preço para os representantes da Codange que ouçam a população a nossa população a nossa cidade também que representando o nosso município e os demais assim como o vereador Daniel precisamos sim lutar e ficar de olho e eu deixo aqui já na Paula o meu mandato à disposição você que é de nossa cidade também de Cambuqueira a todos aí da OSC que estão aí presentes da organização quero deixar também o meu mandato à disposição para que possamos juntos lutar por essa causa tá bom? Obrigado que agradeço o Guilherme está aqui conosco eu vou passar eu vou fazer o registro das participações que chegaram aqui pelo chat durante a audiência pública na sequência eu vou passar eu vou passar para a Codange para e eventualmente se o subsecretário também tiver alguma consideração para os esclarecimentos e na sequência a gente passa aos encaminhamentos finais bem da Cátia de Caxambu para a deputada Beatriz seria possível se pensar em uma comissão para estudo de uma legislação específica para parque das águas e ambientes termais utilizados para a saúde e áreas sagradas para essas populações Cátia sim nós temos um procedimento interno em que a gente solicita a própria consultoria da Assembleia essa construção então já estou assumindo o compromisso de fazê-la o resultado desse estudo interno nós encaminhamos aqui as entidades que estão participando para validação ou alterações e acréscimos e nós apresentaremos também a Cátia de Caxambu nenhuma ação ou obras poderia acontecer sem o acompanhamento e a autorização de uma comissão que contemplassem questões ambientais sociais culturais técnicas e ainda da dimensão do sagrado ainda considerando a fala essa segunda contribuição da Cátia eu já havia feito a anotação aqui também vou verificar em relação a possíveis alterações na legislação de modo que o envasamento como hoje é feito não é que precisa de um licenciamento simples e portanto uma série de procedimentos e estudos não são feitos eu vou abrir um procedimento para a gente verificar a viabilidade de propor também uma alteração na legislação em relação a isso Demian Laje de São Lourenço os municípios afetados por essa violentação do Estado contra os povos detentores das águas minerais devem se unir e defender o direito dos sul mineiros às suas águas Cátia de Caxambu como pode-se falar em prejuízo se a saúde é o maior patrimônio de um povo concordo com o promotor público pois tentamos falar várias vezes dos aspectos para o uso da saúde e da ordem do sagrado e fomos ignorados não se trata só de garantir a coleta mas principalmente de garantir a continuidade deste caráter sagrado e para a saúde do uso das águas propõe-se o desenvolvimento de formas participativas e de reconhecimento destas práticas culturais inerentes à população local em uma gestão compartilhada ou no mínimo um conselho que garanta usos dessas formas tradicionais nos parques ainda da Cátia também de Caxambu ela diz o seguinte na cidade de Caxambu existem várias manifestações dessa ordem existem grupos relacionados a terapias complementares que utilizam espécies plantadas ou espontâneas de forma responsável e consentida pela gestão do parque para suas práticas como os florais de Caxambu que trazem diversos benefícios reconhecidos por inúmeras pessoas locais e até internacionais há mais de cinco anos sem fins lucrativos Paulo Márcio de Belo Horizonte as prefeituras participaram da elaboração do edital de concessão ou ele foi criado exclusivamente pela Codente também o Paulo a lei permite a licitação em período eleitoral Ebert Santo de Lima de São Lourenço casos como São Lourenço devem ser analisados com urgência uma exploração hidromineral que acontece há anos está totalmente em risco pois o meio ambiente é complexo o Rio Verde que banha a cidade está em descaso históricos terra das águas que não cuida das suas águas como um plano de direito minerário pode incluir processos de regeneração das bacias como condicionantes dessas explorações essas foram as considerações que foram enviadas pelos que estão acompanhando a nossa audiência eu agradeço o acompanhamento eu passo agora as considerações pergunto primeiro se o Frederico que é o subsecretário de promoção investimentos e cadeias produtivas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico que deseja fazer uso da palavra prestar algum esclarecimento por favor vou ser bem breve aqui nas palavras porque eu queria era realmente foi um momento importante aqui para nós de escuta realmente dos pontos isso são pontos relevantes que foram trazidos aqui para discussão e até um comentário que foi feito eu comentei sobre a concessão eu acho que eu não fui preciso na hora de me expressar eu quis me referir a concessão do balneário por exemplo o balneário de Tiradentes que está numa situação um pouco melhor do que a dos outros só queria fazer esse comentário eu acho que os demais pontos o Tiago aqui vai ter mais propriedade para responder obrigado então eu passo agora as considerações do Tiago Coelho Toscano que é diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais bom obrigado novamente deputado pela oportunidade de poder esclarecer e de fato trazer luz sobre esse assunto até concordando com o senhor vereador é um absurdo o caso da SCP Agus na verdade é até muito pior do que o Paulo falou aqui tem vários outros indícios de irregularidade nós estamos apurando supostos irregularidades mas isso vem de um contrato de 2017 então eu não tenho condição de explicar qual foi o que levou a decisão naquele momento a própria área de mineração que o nosso gerente não foi consultado lá naquele momento então por isso a gente já deliberou pela rescisão do contrato e agora a gente discute com a empresa se isso se faz de maneira amigável ou unilateral para a gente evitar a perda da produção se não se tira de lá não tem quem opera e aí para-se de comercializar a água exatamente a vazão que se usa lá era coisa de 10% então eu queria falar que não só se a gente vai fazer a relação de parte da área do marido mas se a gente vai 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 eu queria exato 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 e aí por isso essa importância de fazer discussão eu até o Daniel o vereador Daniel falou aqui comigo e coloquei a disposição para a gente discutir a gente tem alguns obstáculos legais para poder fazer a doação até o período eleitoral faz essa vedação também mas mesmo sem o período eleitoral como a Codem já é uma empresa pública ela tem um rito que tem que seguir lá mas há a possibilidade de fazer isso por exemplo uma licitação que é deserto a gente pode doar na sequência fim do período eleitoral no qual inclusive respondendo deputada pode sim ter o edital de concessão não tem nenhum impedimento para isso não o Paulo tinha perguntado também sobre aquela questão eu mesmo não sabia do sigilo que tinha sido colocado então a gente vai determinar lá a retirada do sigilo para que seja tudo aberto como eu já fiz por exemplo as atas de reunião de diretoria todas as atas de reunião de diretoria da Codem são abertas estão na junta então não tem não tem sigilo lá e por fim ele falou da questão dos consórcios de empresas estrangeiras o item do artigo ele fala o 8.1.6 ele fala que poderá ter consórcio de empresas estrangeiras mas no anterior ele falou pode ter quantas empresas quiserem então ele não restringe a estrangeira ele faz na verdade exatamente o contrário ele fala se a estrangeira quisesse consorciar ela pode participar a gente entende que esse edital ele foi bem construído nós fizemos a consulta pública o SET que o nosso diretor esteve lá inclusive depois da longa audiência pública ela ficou conversou pessoalmente com a Maria Antônia o João Vitor que é o gerente conversou também então a gente entende que o edital está bem construído não é a primeira vez que a gente está fazendo isso é um tema que a gente do ponto de vista técnico a gente domina mas nada impede que a gente possa fazer novas discussões de consultas novas visitas inclusive com a população na forma como foi colocado aqui não só como executivo mas com a própria população a gente está totalmente aberto para fazer esse tipo de discussão eu acho que de maneira geral é isso só que queria colocar se tiver ficado alguma coisa para trás eu respondo eu tenho uma dúvida eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco melhor como é que foi essa metodologia da consulta pública quem foi consultado quem foi ouvido qual foi o resultado da consulta bom a consulta pública na verdade se você entrar lá no site da Codendi como ela foi pública ela abre para que o privado possa manifestar privado ou público até porque a gente teve manifestações de prefeituras lá sociedade em geral então todo o resultado da consulta está lá a forma como os interessados poderiam se manifestar todo o regramento da consulta está lá e o resultado dela também está publicado então não tem muito segredo é uma metodologia não tem uma metodologia formada a gente segue na verdade o regulamento interno da companhia chama Rilke regulamento interno de licitações e contratos a gente publicou deu todas as informações sobre os direitos minerários explicou como é que as empresas as pessoas os municípios poderiam se manifestar eles se manifestaram vou pegar o caso aqui por exemplo de Caldas acho que teve uma manifestação que foi da própria prefeitura e isso tudo foi consolidado no final com um relatório dizendo quem se manifestou essa é a metodologia esse foi o método na verdade então se a maior parte da população tivesse participado dessa consulta com posicionamento contrário a concessão que vocês estão propondo qual seria o resultado eu queria que o senhor explicasse melhor porque assim para nós que estamos aqui que lidamos que operamos com as questões públicas é natural mas a gente está fazendo uma audiência pública então de modo que essas questões de consulta pública sempre nos levam a acreditar que o povo foi consultado a população foi consultado que o resultado foi esse o resultado está sendo respeitado então como é que as pessoas poderiam se manifestar e qual é o objetivo da consulta porque isso foi várias vezes questionado aqui durante a audiência então se todos nós tivéssemos nos posicionado lá na consulta contrário ao procedimento que vocês abriram então o resultado seria esse a suspensão vocês não fariam o que está sendo proposto vamos só metodologicamente explicar melhor a consulta os objetivos da consulta o objetivo da consulta foi ouvir a população foi ouvir as prefeituras foi ouvir o setor privado que tem interesse comercial para as pessoas entenderem melhor por favor na verdade nós tivemos duas consultas públicas com objetivos diferentes nós tivemos uma primeira que durou três meses onde foram colocados todos os direitos minerários para que o mercado as pessoas manifestassem o interesse naquele direito minerário tão simples quanto isso e era só ouvir ela não é vinculante ela foi divulgada na mídia na televisão mas ela não é vinculante então era só manifestar eu tenho interesse ou não e ela não vincula a nenhum processo posterior quer dizer se tivessem falado assim eu tenho interesse não quer dizer que a gente teria que alienar pode ter assim eu tenho interesse mas eu posso ficar então é por isso que a gente fala não é vinculante e a gente teve uma consulta pública mais específica sobre o edital de concessão do Parque das Águas aí nesse caso a consulta é o seguinte quando a gente elabora o edital e até respondendo alguém perguntou agora estou lembrando a sua pergunta se tinha sido elaborado em conjunto ele não ele é elaborado internamente é o que a gente chama de fase interna e depois a gente vai para a audiência pública dizendo o seguinte olha está aqui o edital com os elementos da concessão com as regras como é que vai funcionar quais são as obrigações quais são indicadores de desempenho que tem que cumprir e assim por diante e aí aí sim pode haver a manifestação favorável ou não então pode ser que alguém manifeste não vou lembrar de cabeça aqui vou lembrar de um que a gente atendeu não vou lembrar de algum que a gente não atendeu mas alguém pode manifestar e dar alguma sugestão que ela por exemplo não é legalmente passível de ser atendida e aí a gente não atende o que está na o que foi colocado na consulta agora por outro lado tem coisas que foram atendidas então por exemplo um dos pontos até o prefeito lá o Diogo de Caxambu me lembrou e quando se fala de tombamento aqui do bem público eu acho que é uma ideia excelente porque ajuda a reforçar esse posicionamento você tem lá em Caxambu tem nos outros destinos mas falando aqui de Caxambu você tem o costume de entre aspas ele falou assim empanhar água o pessoal vai lá de sete às nove horas da manhã eles entram de graça eles não pagam a entrada da população e eles têm o que é um costume da região isso foi para dentro do edital a pedido da população então o edital todos esses costumes estão mantidos lá dentro então a gente acatou então a gente avalia se faz sentido ou não na nossa concepção acata algumas coisas outras não revê refaz readeca o edital e faz o lançamento dele aí sim para a licitação que é o período que a gente está agora então nenhuma das duas consultas elas são vinculantes é discricionário daquilo que a população se manifestar vocês decidem o que vai ser acatado ou não eu vou passar para as considerações finais do Daniel e na sequência eu vou fazer os encaminhamentos finais bem então como já foi dito aqui por outras pessoas foi uma aula que nós tivemos aqui durante o dia de hoje aprendi muito gostaria mais uma vez de agradecer a iniciativa da deputada estadual Beatriz Serqueira por ter realizado essa audiência pública mas mais do que isso porque a gente participa de várias eu percebo duas características que a presidenta dessa sessão tem trazido a primeira é a escuta cuidadosa e sempre tecnicamente embasada isso é muito importante porque não ficam palavras ao Léo e a segunda característica da presidência dessa sessão e que tem acontecido em outras em que essa mesma deputada estadual Beatriz Serqueira tem presidido é a atenção a diversidade de vozes e compreensão delas como perspectivas de encaminhamentos concretos o sentimento que eu saio e eu acho que é compartilhado por todas e todos que aqui estão e por quem está acompanhando que nós estivemos dialogando com Caudas Caudas está em peso aqui acompanhando mas outros municípios também o nosso sentimento é muito diferente de outros momentos em que muitas vezes a gente sente que houve um tempo perdido aqui não aqui a gente percebeu que teremos encaminhamentos e que esses encaminhamentos avançarão para o objetivo maior que nós temos hoje que é o respeito aos povos das águas o respeito a história e patrimônio dessas águas minerais dessas águas medicinais dessas águas curativas e eu queria lembrar que o momento que nós estamos vivendo hoje no planeta nos exige a atenção a cura e a necessidade de compreender que a cura tem valor porque muito me incomoda quando eu vejo uma empresa pública não citar em nenhum momento durante as apresentações o valor expresso na cultura na história no patrimônio na identidade que nos faz resilientes que nos faz sermos humanos que nos faz sermos capazes de viver em comunidade e fortalecer o espírito de comunhão o espírito de mutirão tão necessário para os maiores desafios que nós estamos vivendo na humanidade nos dias de hoje por isso eu saio com muita esperança eu fico muito feliz em perceber que várias das falas que nós tivemos aqui eram falas propositivas positivas buscando uma agenda positiva e fico muito feliz pela atenção também dos representantes do governo estadual que estiveram aqui esperamos que as falas que foram feitas aqui possam se transformar em atos pois nós cobraremos formalmente a partir dessa audiência mas cobraremos a partir dos nossos espaços compreendemos que há possibilidades muito criativas de nós superarmos um eventual impasse e a dilaceração desses patrimônios então nesse sentido quero agradecer a participação de todas e todos agradecer de coração o atendimento ao requerimento que nós fizemos a deputada estadual Beatriz Serqueira agradecer a todos os colegas e todas as colegas que participaram dessa mesa e desejar profundamente que nós possamos garantir que seja impedida a venda das nossas águas medicinais não vendam as nossas águas medicinais não aceitaremos muito bem muito obrigada Daniel não aceitaremos eu faço parte da turma do não aceitaremos eu quero me parece que o Paulo tem uma demanda uma questão que não está respondida eu vou só retornar a palavra para o Paulo na sequência pergunto o deputado Betão se quiser fazer o uso da palavra para fazer os encaminhamentos finais Paulo por favor eu queria agradecer ao presidente da Codes pelos esclarecimentos imediatos que ele deu e fico muito feliz de saber do que foi informado pela rescisão do contrato da SCP e da retirada do sigilo agora com relação àquele item que eu mencionei do edital pode ter havido alguma falha na redação eu estou com o edital aberto aqui eu só queria sugerir ao presidente que levasse caminhasse a questão para o departamento jurídico da Codendi para que reveja porque se realmente o espírito é esse como foi dito aqui é necessário que o edital independente do seu cancelamento seja retificado porque realmente o texto diverge do que foi mencionado e sobre o que foi mencionado também na época do edital da teoria da SCP que foi no governo anterior final de 2017 a gente tem informações que obtive em contato telefônico com a Codemig na época justamente para informar sobre as questões que a gente tinha levantado no momento anterior a assinatura do contrato depois que já tinha sido homologado o resultado da licitação e o contrato seria assinado naquele dia eu fiz um contato telefônico com a Codemig com o setor de licitações e a pessoa assim como você fez uma referência aqui que eu acredito que confirme essa informação a pessoa do setor de licitações informou que esse assunto estava sendo tratado diretamente e exclusivamente pelo gabinete do presidente então realmente foi mais uma notícia surpreendente na época para mim porque parece que de fato não houve um processo licitatório nos trâmites normais que seria dentro da própria Codemig então era só isso essa sugestão que esse item do edital seja observado com mais atenção pelo departamento jurídico muito obrigado agradeço mais uma vez deputada Beatriz Cerqueira pela oportunidade muito obrigado obrigada Paulo eu vou retornar aqui para o Tiago mas também tem mais uma questão que chegou aqui do Maciel de Caxambu porque a Codemig não deu nenhum retorno para a sociedade de Caxambu ou pelo menos para as pessoas que participaram da audiência pública que ocorreu na cidade o que vocês fizeram com todas as contribuições e críticas que foram feitas naquele evento é isso o questionamento é isso especificamente especificamente sobre esse ponto está no site da Codemig tem um resumo com tudo que foi proposto o que foi acatado o que não foi então está lá que é a forma de a gente publicizar com relação ficou faltando só uma coisa também que o Paulo tinha perguntado ele tinha perguntado se a gente tinha feito algum aporte além do um milhão e meio que junto com os outros um milhão e meio teria dado três e não Paulo nós não fizemos em fevereiro de 2021 a empresa solicitou um aporte de três milhões eu ainda não estava na Codemig esse aporte foi negado ela reiterou foi negado então acabou ficando nesse valor com relação ao item do edital eu acho eu tenho um entendimento que está que está bem redigido que ele fala que poderá se ele falasse deverá aí eu estaria restringindo e eu compartilho disso porque a gente já foi procurado por interessados que são nacionais então não está havendo nenhum tipo de interpretação de restrição nesse caso bem consulta deputado Betão por favor com a palavra ele não está conseguindo abrir agora abriu fechou fechou de novo aí ok está me ouvindo sim sim obrigado deputado eu ouvi atentamente aqui toda a audiência tem muita informação muita informação valiosa sobre toda essa situação que nós estamos confrontados e eu queria chamar a atenção aqui para duas questões com as experiências que eu já vivi sobre consultas públicas sobre concessões privatizações de parques seja ela de de seja de ecoturismo ou parques de água de águas termais que eu já pude acompanhar até a a Maria Antônia perguntou na fala dela qual é a mágica que a empresa vai privada vai fazer né para contornar esses valores já que os parques dão prejuízos né para o adentro acho que é importante a gente observar nas entrelinhas do edital e do contrato da forma é como que vai se dar o processo de construção do lucro da empresa que a empresa privada se ela vai administrar algum empreendimento algum parque ela vai querer ter um lucro né e esse lucro ele é calculado né durante os anos da concessão como se fosse mais ou menos uma planilha de transporte urbano então você tem que ter ali uma 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 a garantia da 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 do lucro né do investimento que foi feito e do retorno né então existem muitas vezes é empresas né que não se não conseguir oferir esses lucros o estado né tem que garantir alguma concessão algum subsídio para que ela chegue nesse valor que foi calculado antes do prazo antes do do edital antes do contrato ou se os preços dos ingressos serão majorados né pra poder garantir a lucratividade ou se os dois juntos né pode acontecer isso também então acho que é importante a gente debruçar sobre essas possibilidades e a segunda questão deputada é sobre as consultas públicas né todas essas consultas as consultas públicas que eu já tive oportunidade de participar eu participei de uma recentemente que as pessoas da comunidade tinham que se deslocar pra um local longe né fora dos padrões da comunidade trinta inscritos vinte e nove falaram contra a concessão isso foi no caso do parque estadual de Betipoca trinta inscritos vinte e nove falaram contra a concessão um praticamente se absteve e isso não vale nada né o processo continua andando ele continua andando né como se aquelas opiniões não valesse nada então essas consultas públicas elas assustam muito eu já vi consulta pública no município de Juiz de Fora na zona rural já relatei isso pra muitas pessoas também que eram feitas promessas por parte da empresa que não teriam a mínima condição de serem cumpridas então tem que tomar muito cuidado com essa metodologia que é utilizada pra fazer essas consultas públicas muitas vezes é muito complicado se inscrever entrar a consulta pública via online tem esse problema também então fica aquela consulta pública como diz pra inglês ver pra dizer que houve uma consulta pública que as pessoas opinaram que obviamente se seguiu o processo estão todos de acordo com aquela opinião então nós estamos deixando aí também deputada Beatriz dois requerimentos já está assinado está aberto também para caso a senhora outro deputado deputada queira está assinando em conjunto com a gente são dois pedidos de informação na verdade dirigidos a codemig pra tratar inclusive quem vai cuidar das partes caso haja esse processo em Caxambu quem vai tratar do assoreamento do lago do Caxambu se é a parte privada ou se é a parte pública e um outro pedido de informação também já se encontra isso sobre o processo também de Caxambu que a gente está acompanhando mais de perto obrigado deputado Beatriz obrigada deputado Betão vamos aqui aos últimos encaminhamentos então são vários requerimentos que estão sendo protocolados e que serão votados em reunião da comissão e toda a sociedade pode acompanhar exatamente esses procedimentos encaminhamentos pelo site da Assembleia Legislativa bem os requerimentos são os seguintes que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providências para que a promotoria de justiça do meio ambiente da bacia do Rio Grande investigue possíveis irregularidades e ilegalidades no procedimento de alienação e concessão das instâncias hidrotermais do sul do estado de Minas Gerais à iniciativa privada o outro requerimento que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais Codenge pedido de providências para que não seja alienado o terreno contigo ao Museu das Águas sediado no Cassino de Lambari prédio construído em 1909 foi um pedido que foi feito durante a apresentação do Paulo que foi um vereador da cidade o outro requerimento que seja encaminhado à Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais pedido de providências para a imediata suspensão de todas as vendas dos ativos da Companhia o outro requerimento que seja encaminhado à superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais sediado em Belo Horizonte pedido de providências para que seja dada celeridade ao processo de tombamento do Parque das Águas de Cambuquira do Parque das Águas de Caxambu e igualmente do Parque das Águas de São Lourenço que se encontram em andamento no Instituto outro requerimento que seja encaminhado ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informações sobre a fiscalização da aplicação da compensação financeira pela exploração mineral CEFEM que impõe critérios para a utilização dos recursos efetivamente gastos na área da preservação do patrimônio cultural e ambiental o outro requerimento que seja encaminhado ao governador do estado pedido de providências para que faça a transferência dos títulos desculpem dos títulos minerários do nomeado projeto Águas Minerais da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais Codenge diretamente para os municípios de Caldas Conceição Cambuquira e Lambari considerando a questão cultural social patrimonial ambiental e de saúde afetas às águas e aos povos das águas do Mantiqueira o outro requerimento é que seja encaminhada ao diretor regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais pedido de informações com levantamento cronológico dos índices de nitrato nas fontes referentes aos manifestos de mina das instâncias de Cambuquira e Lambari bem como o quadro histórico dos índices de vazão das fontes referentes dos manifestos de minas e aí é que vem o direito minerário de cada um Cambuquira Lambari Caxambu Conceição do Rio Verde e Caldas eu acho que ele é Conceição do Rio Verde o outro requerimento é que seja encaminhada a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais pedido de providências para a suspensão imediata do edital de número 55 de 2022 com a previsão de abertura em 10 de outubro de 2022 que tem como objeto a concessão de uso onerosa do Parque das Águas de Caxambu incluindo o balneário hídero terápico gestão conservação operação manutenção exploração econômica e realização de investimentos o outro requerimento é que seja encaminhada ao Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais o pedido de informações sobre o atual estado do inquérito civil com relatoria da Procuradora Sara Andrade Duarte sobre a possível privatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais Codemig e Codeng também nós vamos apresentar um requerimento para análise da situação que nos foi apresentado aqui eu vou anexar o estudo apresentado pelo Paulo durante a sua a sua explanação em relação ao edital de 2017 para a investigação das irregularidades dos problemas conforme apontados aqui nós vamos encaminhar isso ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o último encaminhamento e o último encaminhamento é um projeto de lei que nós estamos apresentando como resultado também dessa audiência para declarar patrimônio histórico cultural e material do Estado o uso e a coleta das águas nas instâncias hidrominerais de Cambuquira Caxambu Lambaré Conceição do Rio Verde São Lourenço Caldas e Poços de Caldas nós faremos o protocolo do projeto e na sequência após ser recebido em plenário ele fica aí disponível para o acompanhamento de toda a nossa sociedade era Conceição do Rio Verde não era? o requerimento que eu li só Conceição era Conceição do Rio Verde então são feitos esses encaminhamentos o Rodrigo pediu a palavra vou passar a palavra e na sequência nós finalizaremos a nossa audiência muito rapidamente só uma sugestão o primeiro encaminhamento lido por vossa excelência a respeito a respeito da adoção de providências pelo Ministério Público seria encaminhado aqui para a Coordenadoria Regional do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande só que essa estrutura do Ministério Público não tem poderes investigativos é apenas de apoio aos colegas então para otimizar o fluxo desse encaminhamento a minha sugestão é que seja feita a Procuradoria Geral de Justiça em Belo Horizonte para que ela possa fazer a distribuição para o órgão adequado isso evitaria uma tramitação interna que poderia tomar mais tempo é só isso agradeço a possibilidade de esclarecimento perfeito eu que agradeço e nós faremos o encaminhamento conforme o senhor nos apontou muito obrigada posso finalizar pessoal bem é cumprida a finalidade da nossa audiência todos os estudos apresentados ficam disponíveis os requerimentos serão votados em reunião quando houver o quórum para isso que é no mínimo de quatro deputados dos sete que acompanham essa comissão e aí o projeto de lei será protocolado também os encaminhamentos que eu fiz não é de abrir procedimento interno para sugestões que vieram da população durante a participação nós o faremos e continuaremos em contato com os movimentos que aqui estiveram com a CODENGE e com o governo do estado naquilo que for pertinente a cada uma das passas então quero agradecer muito a presença de todos os convidados nós fizemos essa audiência na verdade um grande seminário que discutiu uma questão fundamental e estratégica que se relaciona à soberania do nosso do nosso estado ao direito da ocupação dos territórios para uso coletivo e que tenham repercussões para a comunidade não para interesses privados a água sendo tratada como um bem comum e não meramente como um objeto de mercado então eu julgo que essa audiência cumpriu mais do que a sua finalidade abriu um importante debate sobre todo esse processo de privatização das nossas águas os nossos parques e qual é a função dos nossos territórios e qual é a função do estado se a função do estado é ir se desfazendo daquilo que é patrimônio público e com isso espaços importantes que são necessários à população deixam de ser públicos e quando eles não são mais públicos os interesses se tornam diversos do interesse nosso enquanto sociedade então quero muito agradecer a confiança para que nós trouxéssemos aqui a comissão de administração pública um debate importantíssimo para nós mineiros e mineiras e vamos dar sequência aqui aos encaminhamentos e às discussões cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas e dos convidados do público presente determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigada e a presidência e a presidência da ata Obrigado.